Declaro aberta a 13ª reunião ordinária da 6ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Convido o vereador Inácio Neto para ocupar a 2ª secretaria. Chegou o titular. O senhor do sítio, o vereador Gilberto, faça a leitura da ata da reunião anterior. A última, está bom. Ata da reunião solene em homenagem aos 153 anos da fundação da Santa Casa de Misericórdia do Recife, de autoridade do vereador José dos Cineses, realizada em 25 de agosto de 2011. Presidência do recente do senhor vereador Eduardo Marques. Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2011, às 10 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de Zé Mariano, situada na rua Presidente Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em casa solene, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Aberto os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa, com os seguintes convidados. Justiça do senhor Mons. José Albérico Bezerra de Almeida, vigário-geral da arquidossédia de Alíndia de Recife, representando o presidente da Santa Casa de Misericórdia do Recife, Dom Fernando Saborilho. Justiça do senhor João Lira, vice-governador do estado de Pernambuco. Justiça do senhor Fernando Costa, diretor executivo. Justiça do senhor Nelson Borges, diretor administrativo financeiro. Justiça do senhor Hilana Endoeire, diretor de patrimônio jurídico. Em seguida, o senhor presidente solicitou para que todos de pé ouvissem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, o senhor presidente fez o registro de autoridades que se encontravam no recinto do plenário. Dando continuidade, o senhor presidente convidou o vereador José Nunes Finesi, a toda proposta para fazer o seu pronunciamento. O orador saudou a mesa e os presentes do recinto do plenário. Em seguida, fez a leitura de um discurso. Na sequência, o senhor presidente convidou o vereador José Nunes Finesi, como autor da proposta, juntamente com o vice-governador João Lira, para que fizesse a entrega de uma placa ao Mons. José Alberto Bezerra de Almeida. Em seguida, o vereador fez a leitura da placa. Na sequência, a sessão, o senhor presidente convidou o Coral da Misericórdia, com a cantora lírica e regente do coral, Célia Regina, para que prestasse uma homenagem. Em seguida, o senhor presidente convidou para ocupar o tribunal o Mons. José Alberto Bezerra de Almeida. O orador saudou a todos que estavam presentes. Agradeceu em nome do Fernando Saborido e da arte de Alcese. Falou da missão da igreja, que é de aliviar os corações sofridos, cicatizar tantas chagas abertas e marcadas por um mundo de injustiças e desigualdades. E agradeceu a esta casa. Dando continuidade, o senhor presidente fez a leitura de diversos telegramas recebidos. Em seguida, o senhor presidente convidou para ocupar a tribuna o ilustrício senhor Fernando Costa, diretor executivo da Santa Casa da Misericórdia, para fazer as suas colocações. O orador saudou a todos que estavam presentes e, em seguida, fez a leitura de um discurso. O senhor presidente convidou o cantor Silvério Pessoa para prestar sua homenagem cantando a oração de São Francisco. O senhor presidente justificou a ausência do presidente desta casa, o vereador Jornal do Liberal. O senhor presidente parabenizou o vereador Jornal do Sinésio pela iniciativa. Em seguida, o senhor presidente agradeceu ao Mons. José Albérico pelos 153 anos da Santa Casa da Misericórdia e dos serviços prestados à sociedade em Sifense. Agradeceu também ao vice-governador João Lira e expressou as condolências em nome desta casa e de todos os vereadores do Sifo ao cantor Silvério Pessoa pelo falecimento de sua mãe. E finalizou agradecendo a presença de todos. O senhor se encerrou a sessão citando a bênção arônica que diz o seguinte Que o senhor te abençoe e te guarde. Que o senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tem misericórdia de ti. Que o senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir com horário regimental na próxima terça-feira. Encerrada a presença da reunião da qual vai lavar a presente ata que depois de vida aprovada vai assinar um pouquinho de direito. Está aqui é para culminar. Está em data, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão as atas das reuniões anteriores, encerrada a discussão e votação aprovada. Solicito o novo vereador Augusto Carreira que faça a leitura do expediente. Ofício número 464 e 25 de agosto de 2011 do chefe do Poder Executivo e o projeto de lei ordinária 138-2011 da autoria do vereador Maré Malta. Feita a leitura do expediente, senhor presidente. Pequeno expediente. Primeiro vereador, escrito vereador Sérgio Magalhães. Pois não, vereador. Sr. Presidente, eu estou soltando pela ordem o seguinte. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a mesa diretora, na figura do Sr. Presidente, de ter ontem suspenso o trabalho pelo falecimento do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Carlos Alberto. Além do mais, Carlos Alberto, homem público, foi deputado federal de três mandatos, foi secretário de Estado, foi presidente do IPCEP e há 16 anos vem à frente da Federação. Em meu nome pessoal, em nome de Sérgio Magalhães, em nome daqueles que privaram da amizadeira, eu só lhe pico à Vossa Excelência e por um minuto de silêncio pelo falecimento do caso Alberto e Oliveira. Obrigado, vereador. No final do pequeno expediente, nós vamos... Sr. Presidente, no mesmo sentido do que solicitou o vereador Romildo Gomes, eu gostaria também de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do produtor cultural, Paulo Germano Vasconcelos, que foi brutalmente assassinado durante o fim de semana numa tentativa de assalto na lombada eletrônica do Cabanga. Então, é uma pessoa que deu uma enorme contribuição ao fomento da cultura pernambucana, apoiando músicos locais. Então, eu gostaria também de solicitar um minuto de silêncio. No pequeno expediente, a gente... Vereador Sérgio Magalhães. Vereadora Aline. Tem cinco minutos, vereadora. Seu presidente, colegas vereadores, público presente, o que me traz a tribuna no dia de hoje é para repercutir a lei de número 17.721 de minha autoria que proíbe a venda de carnes previamente moídas em supermercados e outros estabelecimentos congêneres localizados no âmbito do município do Recife. Essa lei, senhores vereadores, ela tem a finalidade de assegurar a qualidade nos produtos. Portanto, essa matéria tem tido bastante destaque. É mais uma lei de nossa autoria e que certamente terá a fiscalização necessária porque os próprios consumidores tratarão de fazerem as denúncias à vigilância sanitária para que tenha rigor na fiscalização desta lei. Inclusive, alguns estabelecimentos burlando esta lei e o direito dos consumidores tiveram já a multa aplicada que é no valor de R$ 2.000 e no caso de reincidência será cobrado o dobro do valor, senhores vereadores. Fico feliz por esta lei que entra em vigor. Certamente, nós teremos a qualidade do produto assegurado e é uma lei pioneira no estado de Pernambuco e que a Assembleia já tem a intenção de copiar e acho que todas as leis que forem boas, que forem positivas para os munícipes e para o estado de Pernambuco, elas têm mais é que serem copiadas para garantir a qualidade de vida especialmente dos consumidores. Mas, senhores vereadores, hoje eu tenho outro projeto de lei que tramita nesta casa e já foi aprovado em todas as comissões e eu espero que vossas excelências possam, assim como contribuíram com a aprovação dessa lei, possam votar favorável para que a gente possa assegurar essa lei também que também trata de saúde pública. Mas não poderia, senhores vereadores, depois de informá-los da minha satisfação de hoje a Globo ter mostrado a boa repercussão desta lei e que é fruto desta casa, porque teve a colaboração das comissões, de deixar de dizer aqui que me sinto feliz por ter, vereador Césio Magalhães, vossas excelências terem conseguido quebrar aqui o cerco e garantir que a oposição nesta casa possa ter voz, porque nós que fazemos a oposição nesta casa temos a responsabilidade de denunciar, de fiscalizar, mas também de propor o que é importante para esta cidade. Mas não poderia deixar de dizer que vou continuar concordando vereadora Priscila Krause que esta cidade precisa ser melhorada e que as críticas elas continuarão sim, porque este é o nosso papel, é o papel da oposição. Assim como bem colocou ontem no seminário da mesa de unidade o ex-prefeito da cidade do Recife Gustavo Krause colocou muito bem colocado esta cidade é uma cidade hoje que deixa a desejar e podem falar tantos outros ex-prefeitos porque todos os que passaram deram a sua grande contribuição e saíram com os índices aprovados na sociedade recifente diferente do prefeito que aí está e é por isso que esta oposição apesar de uma oposição numericamente pequena mas é uma oposição que tem incomodado muito porque tem feito com muita competência as suas tem feito com muita competência o que é a prerrogativa nós vereadores muito obrigada nosso vereador para o vereador Maguari senhor presidente senhores vereadores vereadoras aqui presentes eu a vereadora Lili Mariano eu estava escutando a Rádio Jornal agora na chegada a casa José Mariano e um ouvinte fez uma reclamação muito grave referente a lei que foi aprovada nesta casa pela vereadora Lili Mariano que está sendo descumprida nos supermercados onde a carne moída está sendo embalada em plástico isso não condiz com a legalidade da lei que recentemente foi aprovada mas na verdade o meu assunto principal nessa tribuna é referente ao parque Dona Lindu antes do parque ser concluído nós fizemos uma visita lá com o prefeito e autoridades secretários vereadores eu lembro que naquela ocasião eu dizia para um vereador desta casa porque não ter investido na questão do saneamento básico nas periferias e incrementar um grande empreendimento no parque Dona Lindu aí o vereador me respondeu que aquele parque ele seria muito importante para o turista que chegava a capital pernambucana e iria visitar uma obra de grande porte mas na verdade houve um equívoco tanto meu como do vereador é que domingo passado estive lá no parque para dar uma observada e está concretizado que os visitantes do parque Dona Lindu não tem nada a ver com o povo de boa viagem Espinheiro Madalena é que a grande maioria dos visitantes do parque Dona Lindu é das periferias da cidade do Recife fazem os senhores que 90% dos visitantes o parque totalmente lotado excelente estrutura de atendimento e é motivo de parabenizar o prefeito João da Costa toda a sua equipe a cultura de Pernambuco por aquele grande monumento do parque Dona Lindu as crianças as periferias as famílias muito contentes você vê que a gente analisa que o empreendimento dessa natureza o quanto vem servindo o povo da cidade do Recife aqueles que não tinham oportunidade de frequentar um parque do porte do parque Dona Lindu então eu reconheci o meu equívoco naquele momento e o vereador também que conversou comigo que pensava que seria visitado só por pessoas da elite os estrangeiros turistas não o parque Dona Lindu ele tem uma direção totalmente voltada para todos aqueles que precisam de um parque de qualidade de estrutura totalmente organizado atrações lá para servir a sociedade recifense e é motivo de muito orgulho para todos nós pernambucanos recifenses vereadores que acreditou e que também disse sim a um grande investimento da prefeitura da cidade do Recife quero também parabenizar o prefeito na questão dos 11 canais que recentemente foi dado ordem de serviço e 95,3 milhões serão empregados nos canais da cidade do Recife sabemos que a cidade tem 66 canais mas os primeiros são 11 os 11 já tem licitação já tem ordem de serviço e agora em outubro o vereador Menudo também está lá presente Almir Fernando Osmar Ricardo todo mundo está de par do assunto que na verdade foi dada a ordem de servir de 11 canais isso é bom para a cidade bom para os recifenses e agora na contrapartida vem a campanha de educação para não jogar lixo nos canais e preservar o que é de nossa cidade muito obrigado senhor presidente e vereador o próximo vereador vereador Malta presidente declínio desse tempo vou falar no grande obrigado vereador vereador Luiz Eustáquio dispensa o vereador próximo vereador Menudo encerrado o pequeno expediente vamos para o prolongamento expediente vereador Gilberto vereador Gilberto prolongamento expediente prolongamento expediente pedião até a ordem do dia prolongamento expediente discussão única do requerimento 2777 do vereador Gilberto Cavalcantes discussão encerrada discussão e votação aprovada discussão única do requerimento 2813 do vereador Maré Malta discussão encerrada discussão e votação aprovada discussão única do requerimento 2827 da vereadora Priscila Crausa discussão encerrada discussão e votação aprovada discussão única do requerimento 2835 do vereador Amaro Cipriano Maguarei discussão encerrada discussão e votação aprovada discussão única do requerimento 2836 da vereadora Vera Lopes discussão encerrada discussão votação aprovada discussão única do requerimento 2840 do vereador Alfredo Santana discussão encerrada discussão e votação aprovada chamada regimental vereador senhor presidente temos 22 vereadores presentes portanto número suficiente para deliberar hora do dia hora do dia discussão única do requerimento 2776 do vereador Osmar Ricardo discussão encerrada discussão e votação aprovada discussão única do requerimento 27, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 27, 87, do vereador Almir Fernando. Em discussão, encerrar a discussão em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 27, 88, 89, 27, 90 e 92, da vereadora Priscila Krause. Em discussão, vereador quer discutir, encerrar a discussão em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 27, 99, 28, 00, 28, 02, do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, encerrar a discussão em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 28, 01, do vereador André Ferreira. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 28, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 28, 10, todos do vereador Almir Fernando. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 28, 11, 28, 12, do vereador Romildo Gomes Filho. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 28, 14, do vereador Amaro Cipriano Maguari. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Em discussão única do requerimento 28, 15, 16, 17, 18, 28, 19, todos do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 28, 20, 21, 22, 28, 23, todos do vereador Stefano Menudo. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 28, 28, 30, 28, 31, 32 e 33, todos da vereadora Priscila Krause. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Primeira discussão dos pareceres 344, 234 e 191, barra 2011, das comissões de legislação e justiça, de finanças e orçamento, defesa dos direitos humanos, defesa do contribuinte e do consumidor, apoio comunitário da criança e do adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei, número 55, barra 2011, de autoria da vereadora Priscila Krause. Vereadora Priscila Krause, desejo discutir, encerrada a discussão em votação, aprovado. Primeira discussão dos pareceres, número 345, 187 e 186, barra 2011, respectivamente das comissões de legislação e justiça, de segurança pública, defesa dos direitos humanos, do contribuinte e do consumidor, apoio comunitário da criança e do adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei, número 42, barra 2011, do vereador Amaro Cipriano Maguari. Vereador Amaro Cipriano, desejo discutir, encerrada a discussão e votação, aprovado. Primeira discussão dos pareceres, número 343, 305, 149, 150, barra 2011, respectivamente das comissões de legislação e justiça, higiene, saúde, bem-estar social, finanças e orçamentos, defesa dos direitos humanos, defesa dos contribuintes e do consumidor, apoio comunitário da criança e do adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei, número 23, barra 2011, de autoria da vereadora Aline Mariano. Vereadora Aline Mariano, desejo discutir, encerrada a discussão, regime de votação, aprovado. Esta pauta. Esta pauta. Requerimento número 2912, barra 2011. Requer da mesa diretora ouvir do plenário e cumprir das famadades regimentais que seja concedida para o dia 13 de setembro de 2011, uma audiência pública a ser realizada no plenarinho das 9 às 13 horas para discutir questões referentes ao tratamento da lipodistrofia aos portadores do vírus HIV. Vereadora Aline Mariano. Vereadora Aline Mariano, desejo discutir o seu requerimento. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Requerimento número 2920, barra 2011. Venho requerir a mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais para que seja destinada parte do grande expediente na reunião plenária do próximo dia 12 de setembro do corrente ano, com o objetivo de apresentação aos senhores vereadores do Plano de Mobilidade Urbana do Governo do Estado de Pernambuco. Na ocasião, será aberto aos presentes o debate sobre o referido plano pelo secretário da cidade, doutor Danilo Cabral. Gilberto Alves, presidente da Comissão Especial de Mobilidade Urbana. Em discussão, vereador, desejo discutir. Quanto tempo? Dez minutos? Vossa Excelência tem dez minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, eu, na verdade, vim aqui justificar o requerimento da Comissão Especial de Mobilidade por dois motivos. Primeiro, que eu acho muito importante que a gente possa trazer a esta casa, a apresentação do Plano de Mobilidade Urbana do Governo do Estado de Pernambuco. Na reunião que estivemos nós da Comissão de Mobilidade Especial, na segunda-feira passada com o secretário Danilo Cabral, nós o convidamos, ele concordou, porque entendemos, por sugestão inclusive do companheiro Romildo Gomes, faz parte da Comissão de Mobilidade, que a gente precisa trazer ao conjunto dos vereadores o que está sendo proposto pelo governo de Pernambuco no que diz respeito à mobilidade urbana na região metropolitana e no que diz respeito a nós, sobretudo, à cidade do Recife. São muitas ações já anunciadas, nós já temos inclusive editais na rua, muitos planos a serem editais, ainda nos próximos dias, repercussão, tanto no que diz respeito às principais vias da cidade, o corredor Norte-Sul, Leste-Oeste. Nós temos inclusive um capítulo especial que diz respeito à navegabilidade do rio Capibaribe e do rio Beberibe. Portanto, nós achamos importante que o senhor secretário possa vir a esta casa e trazer aos senhores vereadores aquilo que contém no bolso do Plano de Mobilidade do Estado, sobretudo porque já se anuncia recursos específicos para cada uma dessas ações, como também já se pronuncia o início das referidas ações e obras, e também como seu terno, uma vez que grande parte dessas ações estão destinadas ao evento da Copa do Mundo. É importante também, senhor presidente, e eu trago isto à baila, porque nós estamos acompanhando, e são vários os colegas vereadores que têm se preocupado com a questão da mobilidade. Quase que diariamente nós temos tido iniciativas de diversos colegas, inclusive nós queremos dizer que nós nos sentimos bastante felizes em perceber que este é um tema que preocupa ao conjunto da Câmara Municipal do Recife, mas que a gente tem uma preocupação que a questão que ora se discute no ambiente da Comissão de Mobilidade e ela seja, de fato, um debate democrático e amplo com a participação de todos os colegas vereadores. A gente não consegue entender e não acreditamos que o assunto mobilidade, bem como as suas soluções, as suas alternativas, seja um assunto que se diga a respeito a uma iniciativa de um único vereador. É sempre bem-vindo as propostas que chegam a esta casa, mas é importante que os colegas vereadores percebam a importância de discutir, a necessidade de discutir a questão da mobilidade no âmbito da Comissão Especial de Mobilidade, uma comissão que foi criada em função de um projeto de lei encaminhado pelo prefeito da cidade do Recife e que a gente pretende transformar nesse projeto num projeto verdadeiramente atual, um projeto democrático e um projeto que venha atender aos interesses mais legítimos do conjunto da sociedade recifense. Portanto, também vai aqui o meu apelo para que a gente possa trazer todos os vereadores a este debate, lembrar mais uma vez que no próximo dia 8 de setembro, encerra-se o prazo para apresentação das emendas individuais dos colegas vereadores ao referido projeto de lei e a gente quer também com isso, de uma forma geral também, avisar a todos que nós pretendemos unificar o discurso e a discussão travada nesta Casa para que a gente possa apresentar ao final à sociedade recifense um plano de mobilidade que seja a expressão do conjunto dos senhores vereadores desta Casa, mas sobretudo que seja a expressão e o respeito que esta Casa tem com a sociedade recifense, sobretudo com um tema tão importante que é a questão da mobilidade. Vai aqui também o meu apelo para que os colegas vereadores entendam a importância disso e que a gente possa, uma vez que já foi inclusive aprovado o requerimento desta Casa e todos os projetos de lei ou iniciativa dos colegas vereadores que oram o tramito nesta Casa, eles estão sendo remetidos à Comissão Especial de Mobilidade para que lá naquela comissão a gente possa discutir de forma ampla e que a gente possa aproveitar todas aquelas iniciativas e ideias que estão sendo discutidas por seus respectivos autores. Dizer que nós haveremos de tratar este debate com muita responsabilidade, haveremos de respeitar cada iniciativa e levar em consideração, sobretudo, aquilo que os senhores vereadores vêm discutindo com tanto respeito que eles têm aos problemas mais urgentes da mobilidade na nossa capital. Daí, Sr. Presidente, eu queria agradecer a oportunidade de pedir aos vereadores que aprovem o requerimento para que a gente possa receber o secretário Danilo Carvalho nesta Casa na segunda-feira, dia 12, para que a gente possa escutar as propostas do secretário e que a gente, nesta Casa, possa dar também a nossa contribuição ao Programa de Mobilidade do Governo do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais alguém quer discutir a matéria? Encerrado a discussão e votação. Aprovado. Atendendo o requerimento do vereador Romildo Gromes e Priscila Krause, solicito a todos que fiquem de pé para um minuto de silêncio em homenagem. Adeus. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Repário. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Hoje. Adriano. Antes de iniciar o grande expediente Eu criei a atenção dos novos vereadores e vereadoras Que a assessoria de comunicação dessa casa Ela está numa programação de cada vez mais aperfeiçoar Todos os sistemas de comunicação da Câmara E aí nesse sentido ela está convidando Todas as assessorias dos gabinetes Inicialmente assessor de imprensa Quem não tiver assessor de imprensa puder encaminhar alguém do gabinete Para uma reunião quinta-feira às 14 horas no plenarinho desta casa O objetivo exatamente é A gente quer fazer esse trabalho Divulgação da Câmara Com o apoio de todas as assessorias e gabinetes A nossa intenção é que Tanto o dia a dia da casa Tem um máximo de divulgação Seja através do TV Câmara Seja através do próprio site da Câmara Seja através do diário oficial E para isso eu queria até elogiar Os vereadores que estão tendo iniciativas De fazer audiência pública De fazer debate Trazer tema da casa Que essa divulgação Que ocorre da Câmara Ela é extremamente positiva Então toda pauta positiva da casa Ela de um certo modo É positiva para o conjunto dos 37 vereadores Então a gente quer exatamente Fazer essa afinação Para que todos os vereadores Tenham a devida divulgação Para o seu trabalho de base Enfim Então esse é um acordo Que a comissão A assessoria de comunicação Quer fazer com os assessores vereadores Posteriormente Convidar também os colégios vereadores Que deem sugestões Para que cada vez mais A gente aperfeiçoe o nosso sistema de comunicação Dito isso Eu queria pedir ao vereador Gilberto Que assumisse a presidência dos trabalhos Porque A Câmara foi convidada Para participar Da inauguração do Contax Juntamente com a presidente Dilma E eu terei que me ausentar Para assumir esse compromisso Portanto só do sinto Vereador Gilberto Que assuma os trabalhos A presidência dos trabalhos Pois não, vereador Liberado, Costa Júnior A primeira etapa da minha fala É pela ordem Pois não, vereador Solicito que vossa excelência assinale também Um espaço na forma do regimento Para referenciar O centenário E uma das maiores figuras de Pernambuco Que essa casa também esqueceu O reta dos militares do Brasil Editorialista Jornalista Comentarista Comentarista Escritor Mauro Rota Acadêmico Que no começo desse mês Completou 100 anos Que vossa excelência faça Chegar Ao dia de Pernambuco O gesto da casa E a sua senhora Doutora Marli Mota A segunda parte da minha fala Eu estou Eu estou acobertado Por alguma coisa Que eu já disse A vossa excelência Que minha presença aqui Entre outras coisas É para colaborar com a mesa Para colaborar de coração Para o mesmo andar acertado Estava vendo uma celeuma Muito grande Na casa E pelo jornal Eu silenciei Porque eu não queria me meter nisso Mas recebi Pedido para falar Essa questão Na inscrição dos vereadores Para o primeiro Para o pequeno Para o pequeno E grande inscrição Júria liberal Posso te assegurar Que o pessoal Que fez esse regimento Sabia ler e escrever Foi o que houve De milhão nessa casa É muito difícil Essa condição Que está aí Emendar Com categoria Com precisão Corrigindo Vai ser muito difícil Mas muito difícil mesmo Porque se não tiver amor Pelo recife E pela Direção da casa Não vai fazer Agora Nunca é tange Essa questão Da inscrição O oficialismo Não precisa de nada É só cumprir o regimento O regimento Só fala Em horas De abertura Da inscrição E encerramento Da abertura E o tempo No plenário De apoio Com o regimento Trinta minutos Uma hora Não fale Em quantitativo Inventar isso aqui Não sei se o Paulo Tem boa memória Para dizer Quem inventou Isso aqui Porque Isso não é Regimental Eu quero dizer A vossa excelência Que é uma pessoa Indirigente Que o autor Desse artigo Foi tão Rádio Que evita Esse conglomerado De orador E do mesmo partido Porque encerra com cinco No dia seguinte Os cinco vão Então Não tem número Tem dezenove Quando terminar os cinco Vossa excelência Considera Os demais inscritos Ex ofício É o que diz o regimento E então Ex ofício Não vai haver Essa corrida Não vai haver Essa corrida Agora Presidente Eu estou falando Estou interrompendo Vossa excelência Presidente Foi inteligente Porque Se vossa excelência Estiver aí Se tiver cinco Vereadores Na oposição Na tribuna Ou ganhando expediente Vossa excelência Se acha que não pode Mas vossa excelência Estou inscrito Qualquer um deles Pode lhe dar o tempo E mesmo Se eles Se tiver inscrito Faltar algum Vossa excelência Vai entrar mais vezes E pelo processo De atribuar Não tem ninguém É muito O nosso regimento Pode se orgulhar É o melhor do Brasil Vai ser difícil Essa casa Poder corrigir Mas muito difícil Eu não sou Gente Mas sou Regimento É muito Prefeito Mas muito Indirigente Então eu queria pedir Como A minha tarefa É de ajudar A presidência Vossa excelência É meu presidente Eu sou do O diretor Eu duvido Que o diretor Do departamento Vê o livro Antes de oito horas Ninguém vai assinar Duvido É um homem cego Competente Então tem que assinar Até a partir de oito horas E às quatorze horas Encerrar E se inscreve Quem quiser No dia seguinte É que só fiz Se vossa excelência Atender meu pedido Eu gostaria Que o senhor Respondesse Senhor presidente Pela hora Eu queria concordar Com o vereador Liberato Até porque Me pronunciei também Pelos jornais A respeito desse assunto A semana passada Mas eu queria só fazer Um adendo E lembrar o vereador De que Esse processo De quantificar Ele não foi adotado Por essa mesa atual É um processo Que vem anotado De outra legislatura Como Um acordo Entre nós Só que eu disse A semana passada Que Pelo que tem acontecido O acordo Se exauriu Que acordo É aquilo que atende A todas as partes E na hora em que Alguém Se declara Insatisfeito Prejudicado É Esse acordo Se exauriu Então o melhor Seria Cumprir o regimento Que é Como disse Sua excelência O vereador Liberato É o início Do expediente Tem horário O término Do primeiro O pequeno expediente Também tem horário Aqueles que não Puderem falar Ficam inscritos É que só fiz Para o dia seguinte A mesma coisa No grande expediente Ou Também nós Podemos partir Para um outro acordo Que é aquele Que é feito Na assembleia Legislativa Em que Existe uma Quantificação Mas É dado Um percentual De inscrição Para os que fazem Parte da bancada De governo E um outro Percentual Para quem faz Parte da bancada De oposição Considerando Então no nosso caso Permanecendo As cinco Inscrições Seriam três inscrições Da bancada De governo Duas da bancada De oposição Em cada um Dos expedientes Se nós Partíssemos Para um novo acordo Eu quero continuar Porque O vereador Carlos Guerreiro Se equivocou Eu nunca disse Que tinha surgido Dessa comissão De oposição Perguntei Aperto Ao diretor Paulo Se ele se lembra De quem foi Agora O regimento É muito inferior O nosso Eu me sinto Mais competente Do que ele Eu Carlos Guerreiro Eu não sei Eu me sinto mais E essa questão De O regimento É como a justiça É cega E é mais Muda e moco Não pode escolher Ninguém Para Fazer Rodícias Vereador 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 Liberado De outra maneira Não pode ser Se não Quer avacalhar A casa Obrigado Vereador Eu Foi bom Vossa Excelência Vereador Liberado Vereador Carlos Guerreiro Trazer essa questão E eu vou Eu quero Eu queria Antes de É sobre esse mesmo assunto É sobre esse mesmo assunto Então Vossa Excelência fala Que depois eu Presidente Nós entendemos E eu Entendo que O regimento Dessa casa Ele é muito sábio Na verdade Hoje existe Hoje existe A sabedoria Dos homens Que o fizeram Até porque O que tem hoje Esse acordo Que tem hoje E algumas reclamações Que estão havendo Aqui na casa É como se a gente Não quisesse Que a oposição falasse De forma alguma Eu acho que as pessoas Que foram eleitas Pela oposição Elas São Foram eleitas Para poder falar E questionar Eu acho que é um direito Agora da forma Que estava acontecendo Aqui na casa Era que estava falando Só a oposição E o governo Passou também a falar Eu sou favorável Eu sou favorável Que a gente Siga o regimento Você escreve O vereador Que chegar A partir das 8 horas Até as 2 da tarde Todos Todos os vereadores Eu sou favorável Que escreva De 8 da manhã Até 2 da tarde Às 2 da tarde Encerra a inscrição Encerra as inscrições Às 2 da tarde Certo E quem não conseguir falar No período Fica para o outro dia Sou favorável Tranquilo Que siga o regimento Da casa Até porque É um direito De todos Nessa casa Falar Só Vereador Liberato Vereador Carlos Guilherme Vereador Luiz Ostaque Eu queria só explicar Só escrever Eu queria Primeiro Colocar uma posição E se O novo vereador O vereador Estiver de acordo Aí tudo bem O que eu Desde a Mais ou menos Semana passada O próprio vereador José Nilton Fez esse questionamento E na ocasião Eu disse Sou vereador Vossa Excelência Foi presidente Quatro anos E não apresentou Uma sugestão Eu pedi Que todo mundo As lideranças Chegasse a um acordo Para haver uma proposta E eu estou vendo Que não chega-se A um acordo Porque eu Acordo Acordo Quando você É para se cumprir Se não tem Um outro formato Existe um elemento Que chama Esse papel aqui Chamado regimento Que nós temos que cumprir Então o artigo 293 Ele é muito claro Ele diz Adicião Inscrições De oradores Para o pequeno E grande expediente Diariamente A partir das 8 horas Devem permanecer Aberto Até as 14 horas Cabendo a assessoria Da mesa Encerrá-las Obrigatoriamente Ao terminar Esse prazo Com visto do presidente Ou do seu substituto legal Então nós vamos cumprir O 293 O livro será aberto Às 8 horas Todo mundo Às 8 horas Quem quiser Se chegar Todo mundo Às 8 Então faz um sorteio De quem tiver na hora Para iniciar pela ordem Porque se está todo mundo na hora Eu não posso Ser quem chegou primeiro Então faz o sorteio na hora Para ver quem assina primeiro E a partir daí Se inscreve Essa é a regra Que nós vamos cumprir E aí fica ex-ofício Normalmente só dá Para falar 5 vereadores Por conta do tempo De meia hora Normalmente É estabelecido E os demais Ficam ex-ofício Não vereador Não vereador Vereador Eu acabei de explicar Presidente Eu expliquei a vossa excelência Exatamente Todo mundo Vereador Presidente Vereador Uma cama Com a do ex-ci Que tem fora De cultura Vai tirar sorteio Para ver quem fala Isso não existe Vereador Vereador É Presidente É cumprir o regimento Vereador Vereador Estou cumprindo o regimento Exatamente como Vossa excelência Sugeriu Cumpriu o artigo 293 Presidente Rapidamente Primeiro eu quero Iniciar Dizendo que Eu acho que Vossa excelência Se coloca muito bem Quando coloca Que vai cumprir O regimento É exatamente isso Que nós queremos Agora o que me forçou A vir aqui falar Foi o posicionamento Da liderança Da oposição Da liderança de governo Que colocou Como se O que está acontecendo Fosse uma reação A uma burla Da oposição Ao regimento É verdade No primeiro semestre E até no ano passado Predominantemente Os vereadores Da bancada De oposição Que são minoria Absolutíssima Nessa casa Ocuparam Com muito mais Frequência Essa tribuna Mas não por chegar Às seis e meia Da manhã A chegar Às seis e quinze Às seis e vinte Mas porque Não existia Vereador Da bancada De governo Que quisesse Ocupar o espaço E defender o governo Essa é a questão Quantas vezes Eu já cheguei aqui Para me inscrever Às onze e meia Da noite E tinha vaga E tinha vaga Às onze e meia Da manhã Às onze e meia Da manhã E tinha vaga Na época Eu já estava prevendo Que eu teria que chegar Aqui às onze e meia Da noite Para poder me inscrever Então Só para que as coisas Fiquem claras Eu entendi Que iria não ter Procuração Do vereador E do ex-presidente Dessa casa José Nilton Sinesi Mas gostaria De fazer justiça Nunca essa questão Foi levantada Porque nunca Nunca se sentiu necessidade Porque todas as partes Se sentiam contempladas No acordo Mas como bem colocou O vereador Liberato Costa Júnior E o vereador Carlos Guedes A partir do momento Em que não existe Uma satisfação O acordo Não existe mais Então nós temos Um regimento Para fazer valer O regimento Então Pela firmeza De vossa excelência Na determinação De que o cumprimento Seja De que o regimento Seja cumprido Vossa excelência Está de parabéns E pode ter certeza Que tem o apoio Da minoria desta casa Que se reflete Na bancada de oposição A lei Nada mais é E aqui a lei É o regimento É também Para assegurar Os direitos Das minorias Eu queria só dizer A vossa excelência Também Que qualquer acordo Extra regimento A mesa também cumpre Agora deixe que seja acordo Aí deixando que é Bom para todas as partes Esse é o procedimento Que inclusive Nós já adotamos Vereador Em várias votações Aqui dessa casa Esse é um Sempre base governo A posição Não é problema Mas enquanto tem polêmica Tem a lei Até o novo regimento Ser votado Que a gente discute No novo regimento O outro formato Se for o caso Mas é sobre o mesmo tema Vereador Pela ordem Presidente 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 Eu Se vossa excelência Dá aqui Sua palavra Que vai ser cumprido O regimento Eu me dou por satisfeita Também Presidente Agora tem uma coisa Que eu gostaria De levantar aqui E é bom Que prestem atenção Vereador Principalmente o vereador André Ferreira E os demais Que estão na comissão De regimento Desta casa Eu também me senti Provocada Quando o líder Do governo Disse Que A oposição Era acostumada A falar nessa casa A oposição Nessa casa Vereador Luiz Eustáquio Nunca fez cerco Seis e meia da manhã Para evitar que governistas Falassem não Tanto é que hoje Nós Adotamos uma estratégia Sim É bem verdade Que os três vereadores Vereador Sérgio Magalhães Vereador Maré Malta E o vereador André Ferreira Chegaram também No mesmo horário Para se inscrever Mas deixamos Duas vagas Presidente Para que os governistas Também pudessem Ter direito ao debate Agora Tem uma coisa Que eu queria colocar aqui Que eu me preocupo Presidente Vossa Excelência Está dizendo Que vai abrir Um espaço Para o pequeno E para o grande expediente Para que As inscrições A partir dos cinco membros Elas possam acontecer E se der tempo Todos falarão Se não der tempo Ficar que só fiz Como mando o regimento Mas eu tenho uma preocupação Isso aqui é acordo Presidente Hoje é utilizado Na Assembleia Porque aí não vai adiantar A gente está aqui Cumprindo o regimento E por orientação Presidente Por orientação Da bancada governística É muito maior Se inscreverem aqui Um número Absolutamente maior Vereadora Por favor Eu queria só lhe esclarecer O seguinte A mesa só tem poder Naquilo que se chama O regimento Quem vai se inscrever Eu não vou dizer Quem é que vai escrever Então oito horas O livro vai estar aberto E quem chegar Vai fazer sua inscrição Outra questão de ordem Ela não vai ser aceita Se fulano Ou se Beltrani Escreveu Deixou de escrever Eu não posso entrar nesse método Eu acho que eu estou A ser mal compreendida Presidente A partir daqui Outro tipo de comportamento Aí eu não posso Eu sei que Vossa Excelência Não tem esse poder De dizer que não faça Agora eu quero alertar De hoje já Porque eu conheço Essa estratégia Teve variador aqui Presidente Que disse que eu tinha Que botar uma cama Para dormir aqui Para me inscrever E eu não vou citar O nome do variador Por ética Mas me perdoe A sua questão de ordem Não cabe Não cabe Não procede Não é Não está alterado Tudo bem Eu espero bom senso Eu espero bom senso Aos colegas dessa casa Para que a gente possa Segurar Presidente O debate Se não dá certo Vereador Adéa Ferreira Eu peço que Vossa Excelência Nessa mudança De regimento interno Possa garantir Que a oposição Possa ter vez Porque essa casa É uma casa de debates Muito obrigada Vereadora Por gentileza A palavra Vereador Alfredo Mariano Senhor presidente Colegas vereadores Eu acho Que nós que estamos Num estado de direito Temos Que acompanhar E cumprir a lei Eu acho Que essa história De acordo Extra lei Não funciona Ou nós cumprimos O que está no regimento Ou alguns sabem E outros não sabem Os acordos que são feitos Intramuros Eu não conheço Então eu preciso saber A casa toda Precisa saber Os acordos Que são feitos Para não serem Nós não sermos Pegados de surpresa Então eu Me oriento Pelo regimento Eu Para mim Isso é a lei Que existe Entre nós Daqui a pouco Modifica-se E como se modifica? Nós temos aqui Um esquema mesmo No regimento Na lei orgânica Quando se diz Que quando chega aqui Um projeto Deveria primeiro Passar Pela comissão De legislação e justiça Isso não acontece Então nós temos Que ou aplica Ou modifica Não há necessidade De se pensar Não há necessidade De pensar Se é preciso Comissão Para isso não Presidente Para se modificar Um artigo No regimento Na lei orgânica Não precisa Uma reformulação Nós precisamos Simplesmente De ter uma coisa Bom senso E honestidade E eu sei E eu sei que Vossa excelência Tem isso Eu sei que A mesa tem isso Mas vamos Pôr em prática Muito obrigado Vereador São duas questões Que vossa excelência Levantou Primeiro Eu já vi Eu já vi Eu já vi por exemplo Acordo Acordo no plenário Isso é uma das Emendas Tem que ter legislação Mas ela é distribuída Ao mesmo tempo E que a nova reforma A nova proposta É nessa linha Que o excelência Está defendendo Vereador É É o mesmo tema Vereador Rapidinho Presidente Só para registrar Aqui Foi dito Que A frequência De ocupação Da tribuna Antes Primeiro semestre Ou no Antes Era maior Pela bancada Da oposição Em relação A A situação Porque Os vereadores Não ocupavam A tribuna Então é equívoco Os vereadores Talvez não ocupassem A tribuna Pela quantidade De obras Que tem que ser visitada Pelos vereadores Obras da gestão De João da Costa Então Muita gente Tinha para as obras E as vezes Não tinha A frequência De ocupar A tribuna Mas agora A gente está Dividindo Essas Essas Situações Muitos vão visitar As obras Como vem acontecendo No Recife E outros Vêm Para se inscrever Para fazer A avaliação Positiva Da gestão Do prefeito Muito obrigado Comido o vereador Gilberto Vereador Gilberto Assumir a presidência Dos trabalhos Por favor Aerto Luna Vereador Vereador Juani Eu levantei A questão E o professor Agradeço a ressembleia A todo mundo Menos a mim Agora Cita um fato Que é Ocasional Um fato Ocorrido No plenário E ler a gangue É perene A vida toda Aqui é ocasional Não pode citar De fato Como exemplo O senhor Deve me explicar Pessoalmente Danisso é o grande expediente Vereador Sérgio Magalhães Desiste Desiste vereador Desiste vereador Senhor presidente Senhores vereadores Ontem Em função do falecimento Do Do Em função do falecimento Do presidente da federação Carlos Alberto Da qual Todos nós lamentamos Não houve exceção Mas eu já ia tratar Desde ontem Um assunto Que foi publicado No diário de Pernambuco Do domingo E que de várias vezes Já tinha sido Trazido por mim A esta casa A questão Com relação A secretaria De educação E especificamente Ao programa Aluno nos 30 Eu quero dizer Senhores vereadores Que Na matéria Secretário De assuntos jurídicos E a matéria Tratava De que a prefeitura Estaria Pagando Antes de receber O material Como suposição Eu quero deixar Bem claro E eu estava Conversando isso Com o vereador Carlos Gueiro Bem recente Agora no plenário Esse governo Vereador Aline Não vinha pra cá Vereador defender Porque é difícil Defender Esse governo Na matéria Ele coloca O secretário De assuntos jurídicos Que é impossível É impossível Se pagar Antes de receber O material Porque esse sistema Funciona Há 15 anos Eu quero colocar Para o senhor Vereador Maré Malta Que é Policial federal E conhece bem Como o vereador Gilberto Gilberto Alves E o próprio Presidente da casa Jurandir Liberal Conhece bem também O computador É um equipamento Burro O computador Apenas ele é ágil Qualquer cidadão Tem capacidade De fazer Tudo o que o computador Faz Até porque o computador É programado Por nós Apenas nós não temos A capacidade De fazer O que o computador Faz na mesma velocidade Então O secretário De assuntos jurídicos Tem mania De toda vez Que a gente faz Um comentário Por ele ser Do tribunal De contas Então ele fala Como verdade Verdadeira E como se nós Estivéssemos trazendo Uma ilusão Ótica Em relação Ao que nós estamos Dizendo E o que nós estamos Vendo Eu quero Eu quero deixar Eu quero deixar Claro Que cada dia Que passa Eu entendo Por que Que a secretária De educação Não quis me entregar Os pagamentos Do programa Aluno dos Trinques Ela não Ela não quer Ela não quer entregar Porque ela sabe Que nesse pagamento Tem muita coisa Para a gente analisar E aí na matéria Aqui que fala Da empresa de fardamento Que ela recebeu Entregou a nota No dia 3 E recebeu No dia 4 Eu fui olhar Dentro da documentação De uma documentação Seu presidente Toda Toda falha Porque ela não Ela não trazia O conjunto todo Porque Para que eu entendesse Exatamente o que estava acontecendo Eu tinha que ter A licitação Eu tinha que ter O processo licitatório Eu tinha que ter Os empenhos Tinha que ter As notas fiscais E precisava ter As datas de pagamento Essas Ninguém conseguiu Eu tive que solicitar Nessa casa Me valendo De uma lei De 2005 De uma senha especial De caráter restrito Para que a gente Possa ter acesso As coisas da prefeitura Também não recebi Apesar da prefeitura Anuncia aí Que vem com um pacote Fenomenal De transparência E que vai ser Um exemplo Vi também Nos jornais Uma declaração De um secretário Dizendo que a gestão Não aguenta Dedo na cara Ninguém aqui Está interessado Em botar Dedo na cara De ninguém Porque aqui Ninguém é lutador De boxe Nem lutador De karatê Nós estamos Discutindo Ideias E cumprindo O nosso papel Constitucional Que é O de fiscalizar O poder executivo Então vereadora Priscila Só para Dizer Que não foi apenas Uma nota E o secretário Acha que foi engano Não é possível Que na prefeitura Se engane A funcionária Ângela Araújo Na data E se engane O computador Com a folha Do almoxarifado É muito engano Para uma gestão Tão eficiente O que é que existe De fato O que existe De fato E o futuro Vai mostrar É que no dia 5 de abril Prefeitura Do Recife Pagou a empresa EWJ Livaria Papelaria Limitada Que é uma das vencedoras Do lote Do aluno Os trinques Uma fatura No valor De 2.373.354,38 No dia 5 de abril De 2010 Com relação A nota fiscal De 25 de março De 2010 Agora O atesto Dessa nota Só foi feita No dia 12 de abril E na própria folha Do almoxarifado Mostra que a data Da entrada Foi depois Da data Do pagamento E aí Eu quero questionar Como é Que a prefeitura Sabia que esse material Tinha sido entregue E se os quantitativos Estavam corretos Aí descobri também Que não era falha humana não É porque queriam fazer isso No dia 26 de abril Pagaram Mais 2.110.974,59 Mas a nota Só está atestada No dia 29 de abril De 2004 E só deu entrada No almoxarifado No dia 29 de abril De 2010 E a mesma empresa A WAJ Também recebeu No dia 30 de abril 1.020.074,82 No dia 30 de abril Mas a nota Só está atestada No dia 11 de maio Diante disso Só tem duas explicações Ou a prefeitura No seu portal de transparência Está colocando Todas as datas erradas E eu não acredito Que seja Porque é uma falha Gravíssima Porque é um portal De transparência Ou a prefeitura Pagou A essa empresa Antes do material Entrar no almoxarifado E isso É uma questão grave Porque O secretário disse Que isso era impossível E é lógico Que é possível Porque quem atesta É o ser humano E na hora Que o ser humano Diz O material Foi entregue O computador Apenas recebe Essa informação Que o material Foi entregue E quem dá Essa ordem Ao computador Também é um ser humano Agora imagine Verador Verador Aline Verador Gilberto Verador Carlos Guero Verador Romildo Verador Liberato Isso apenas Em três Conjuntos De pagamento Imagine Num programa De 70 milhões Como tudo Que a gente Fala aqui Dizem que a gente Está falando Em desonestidade Eu apenas Trouxe Para esperar A resposta Do governo Como eu estou Esperando Também O posicionamento Do tribunal De contas Da qual eu Protocolei No dia 5 de agosto De 2010 2011 Perguntando Se Era legal Poder ter Para compras Ata de registro De preço Com mais de 12 meses E se era legal Como a secretária De educação Afirmou Que a bandeira Era amarela Azul Branca E vermelha Então Eu só vou falar Depois de hoje Depois Que o tribunal De contas Se posicionar Mas eu queria Trazer Esse material Não é Porque eu quero Me antecipar O tribunal Porque O tribunal Na minha No meu questionamento O tribunal Não estava tratando Disso aqui As perguntas Não são com relação A isto aqui Mas é de estranhar Quando eu vi Que o secretário Disse que era impossível E está provado Que não é Tem alguma coisa Errada Agora A secretária Ivone Não entrega Os pagamentos Do meu pedido De informação E na hora Que ela não entrega E que a câmara Também não me entrega A senha Fica difícil Eu poder concluir O raciocínio Com relação A esta questão Agora Os indícios Não são bons Porque não é possível Que essa funcionária Toda vez Erre na data E não é possível Como bem citou O vereador Carlugueiro Que o portal De transparência Toda vez Erre Na data Do dia do pagamento Então eu trouxe isso Porque Todo dia Chega uma versão Um vereador Chegou a me perguntar Que a secretária Tinha dito O que é que o vereador Tem contra mim Eu contra ela Não tenho nada Até porque Se eu fosse Prefeito e secretária Ela não era Eu acho Que ela Simplesmente Não tem capacidade Para gerir Essa secretaria Uma secretaria Tão complicada Tão complicada Como ela está Se apresentando Mas eu ouço Eu ouço A líder da oposição Vereadora Terceira Krause Vereador Sérgio Magalhães Na verdade Vossa Excelência Traz Um assunto E traz documentos Para falar sobre esse assunto Que é uma coisa muito séria Nós estamos tratando De dados oficiais Nós estamos tratando Do portal Que a prefeitura Nos coloca Nos disponibiliza A nós vereadores E a toda a população Com informações Oficiais E essas informações Elas não são confiáveis Não é a primeira vez Que isso acontece Vossa Excelência falando E eu me lembrei De dois episódios O primeiro No caso Quando nós denunciamos O problema Em relação A montagem Dos palcos Do carnaval Onde as empresas Começaram a montar O palco Antes do processo Licitatório Se findar E quando nós Fomos atrás Das formações Oficiais No portal Da prefeitura Os documentos Haviam sido Haviam sido Retirados Então essa manipulação Ela é muito Ela é muito Confusa Ela é muito Obscura Digamos Digamos Dessa forma E todas as vezes O erro Nunca é da gestão É um problema No computador Ou é impossível E me chama Muita atenção A postura Do secretário Cláudio Ferreira Vossa Excelência Disse uma coisa Que é a mais pura Verdade Que por ser Auditor do Tribunal Tribunal de Contas E aí todos os méritos Para a instituição Para o órgão Tribunal de Contas O secretário Quer que nós Tomemos as palavras Dele sempre Como uma verdade Absoluta Verdade Absoluta Os posicionamentos Do secretário De assuntos jurídicos De assuntos jurídicos Que disse na semana passada Que no caso Das atas superfaturadas Bastava Um encontro De contas Com a empresa Sabe qual foi a curiosidade Que me deu Vereador Sérgio Magalhães Pegar os relatórios Feitos pelo Secretário Cláudio Ferreira Quando era auditor Quando estava exercendo Sua função de auditor Do Tribunal de Contas Em relação As prefeituras Que ele tinha lá Por missão Analisar Eu queria realmente Saber No dia que ele Deixar de ser secretário Também Porque ele não é Ele está secretário Como é que vai ser O posicionamento dele E se ele estará Em isenção Para tratar Das contas Da própria prefeitura Da cidade Do Recife E essa questão Que a vossa excelência Falou também Me lembrou De um outro aspecto Quando nós recebemos Os nossos pedidos De informação Eu me lembro Que quando eu fiz O primeiro pedido De informação Em relação ao baile municipal Pedindo a prestação De contas E as cotas De patrocínio Me foi dito Que não tinha Dinheiro público Porque O patrocínio Era privado Era dinheiro de patrocínio De empresa privada E aí Uma semana depois Uma semana depois Vem o O empenho Da prefeitura Pagando A orquestra De frevo Que tocou No tribunal De contas E o erro foi De quem? Foi do computador? Foi? São essas coisas Que Que nós nos perguntamos E que vossa excelência Com muita propriedade E de uma maneira Muito consistente Traz Mostrando Os documentos Eu acho que não Cabe aqui Como vossa excelência Colocou Nenhum julgamento Precipitado Mas não dá também Para mostrar De bate e pronto A população do Recife O que está acontecendo É uma sequência De erros Vereador Queria que só concluísse Porque o tempo Do vereador Já se esgotou Presidente Eu sou a próxima inscrita Gostaria de ceder Dez minutos Do meu tempo Ao vereador Pode ser? Muito obrigado Embora ele nem tenha pedido Ainda Mas eu já acedi Então Das duas Uma Ou É uma incompetência Generalizada Na prefeitura Que eu acho Que o caminho É esse Ou então O sistema Todo da prefeitura Precisa ser revisto Precisa-se ver O que está acontecendo Então Na Empreu Porque entupiram De terceirizada Na Empreu Que cuida Do sistema De informática Da prefeitura O que é que está acontecendo Porque a falha É do computador Ou a falha é humana Ou a falha é dos dois Ou a falha Na verdade É de quem alimenta Porque o computador Não pensa Ele obedece Ele obedece Embora que Para determinadas pessoas Ele até realmente Seja muito mais inteligente Antes do computador Pensasse Antes fosse o computador Que já disse tudo Mas não é Então vossa excelência Está de parabéns Não acho que vossa excelência Tenha se precipitado De forma alguma Acho que vossa excelência Fez muito bem Trazer Para que as pessoas Prestem atenção Com a seriedade Que esse tema merece Incorporo Completamente Uma parte De vossa excelência Agradeço A contribuição E quero lembrar A vossa excelência Vereadora Priscila Que Logo quando eu entrei aqui No início E eu ficava observando Toda vez que Vinha uma denúncia sua Ou uma denúncia Da vereadora Aline E que se O outro vereador Da oposição Que trazia uma denúncia Para cá A resposta Da prefeitura Era não Nós vamos resolver Tudo Nós já avançamos Porque na questão Da licitação Dos produtos De limpeza Na hora Tinha o amarelo E a resposta dele Era que o leão Da bandeira Era amarelo E isso ficou Me lembrando Porque era na época Que eu era vereador E me parece Que esse mesmo refrão Se repete Com a secretária De educação Quando ela disse Que a bandeira Tem um vermelho Porque a cruz É vermelha Só que ela se esquece Que a predominância Da bandeira E as cores Do município E pode escolher Pode observar Qualquer competição Que se usar A cor de Pernambuco A cor do padrão Azul e branco A cor do padrão De uma competição Do município do Recife Azul e branco Agora Ela tinha que fazer O vermelho Aliás Para o ano É ano de eleição São 156 mil pessoas Vendo o vermelho A marca do governo É vermelha A cor do partido Do prefeito É vermelha Certo E essas coisas Elas precisam Ser analisadas Sob a ótica Da legalidade Porque a constituição Federal E a lei orgânica Diz Que o governo Tem que ser Impessoal E não há motivo Não há motivo Para se trocar Há um ano Da eleição Um fardamento Que sempre foi azul Pela cor vermelha Não há motivo E aí Eu não quero aqui Dizer quem é o culpado Primeiro A gente está mostrando O que está acontecendo E está E está Aguardando A resposta Do tribunal E O que nós temos De material Então a partir A partir daí A partir daí A gente Tem que raciocinar Não é Que na hora Que a secretária Me chamou de ignorante Dizendo que eu não sabia As cores da bandeira Isso virou pra mim Um ponto de honra Mostrar De que era necessário Eu provar Que a bandeira É azul e branca Mas ouço A vereadora Aline Vereador Sérgio Magalhães Isso já aqui na casa Já é rotina Todas as vezes Que os vereadores Que é uma prerrogativa Fiscalizam E começam A trazer dados Existe por parte Do governo municipal Uma forma De tentar Desqualificar As denúncias Que a oposição E que os vereadores De uma forma geral Trazem pra esta Pra esta Pra esta casa Essa é uma forma Que É Ao longo dos anos A gente viu De uma forma De uma forma Constante E aí Vereador Sérgio Magalhães É Foi assim Com o caso do lixo Foi assim Com a questão Da via mangue Foi assim Com a questão Do carnaval Foi assim Com o caso Do material De limpeza Foi assim Com o recife Nos trinques Tem sido assim Com o recife Nos trinques Então Vossa excelência Dá uma demonstração Clara Que quer investigação Tanto é Que vossa excelência Fez Fez Como tem feito A oposição Nessa casa Que é protocolar Junto ao ministério Público Junto ao tribunal De contas Junto à procuradoria De justiça Pra que a gente Possa ter de fato Os esclarecimentos Acerca desses processos Nada transparentes Nada transparentes E que aí O prefeito João da Costa Faltando menos de um ano Pra concluir o seu mandato Pouco mais de um ano Pra concluir o seu mandato Ele diz Ele faz um ato Que quase que não consegue Transitar ninguém Nos salões da prefeitura Mas parecia uma posse De um secretário Pra anunciar O portal transparência Ora Sou a favor Sou a favor Da transparência Sou a favor Dos pregões Sou a favor De uma transparência Porque é isso Que a sociedade Solicita Dos poderes E tem o direito De ter Os dados Oficiais À disposição Mas Eu custo Acreditar Vereador Sérgio Magalhães Que de fato Exista A boa vontade Dessa transparência Que o gestor O atual gestor Diz que vai colocar Na pauta E eu queria também Trazer aqui Pra os vereadores Um fato Que me deixou Me deixou Extremamente Indignada E foi uma pergunta Que foi feita Por um jornalista Acerca Dessa transparência Vereador Carlos Gueiros O prefeito Informou Que já existe Na casa Essa boa vontade De fazer De montar Esse portal De dar Mais transparência A gestão Mas que O processo Se encontrava Na casa Como se nós Vereador Carlos Gueiros Não tivéssemos Eu diria Tido interesse De colocar Esse projeto Que ainda está No tempo regimental Na ordem do dia Estamos sim Desde o início Dessa gestão E agora O prefeito Que tem procurado Fazer marketing Aí vem falar Em transparência Vossa excelência Está correto Quando levanta Essa denúncia E quando protocola Nos órgãos Para que possa fiscalizar E tem sido assim Todas as nossas ações Foi assim em relação A questão dos livros Agenda Agenda livros Foi assim em relação Ao lixo Foi assim em relação A previdência E vai ser assim Porque não basta Só trazer o caso Para a tribuna Basta que de fato Existe uma apuração Então vossa excelência Está fazendo Exatamente O que a oposição Tem feito Tem procurado fazer Com muita seriedade E essa transparência Que o prefeito Diz Que tem Eu realmente Custo acreditar Porque se tivesse Que ter feito Se quisesse ter feito E podia ter imprimido Esta marca Da transparência Desde o primeiro dia De governo Aí vem fazer agora Porque precisa se recuperar Porque as eleições Estão perto E ele sabe Que tem que correr Atrás do prejuízo Então eu parabenizo Vossa excelência Continue firme Com essa apuração Assim como todos Os outros processos Que podem não ter Um fechamento Até o final Deste mandato Mas os gestores Certamente Muitos deles Puderão ser punidos Anos Mais a frente Alguns anos A frente Depois que concluir A gestão E aí É importante Que os gestores Saibam o que estão fazendo Para não terem Que fazer De forma vergonhosa O que fizeram Quando o Dia de Pernambuco Deu E mostrou Que o caso Da limpeza Realmente Precisava de uma faxina Mas é uma faxina Daqueles que não querem Trabalhar bem Para isso Não precisamos De dedo na cara De ninguém Precisamos apenas Do que temos Dos instrumentos Que temos Tribuna E dos órgãos competentes Muito obrigado E parabéns Eu agradeço Incorporo Plenamento A parte de Vossa excelência E quero dizer aqui A vereadora Priscila Cedeu os 5 minutos Restantes Muito obrigado Vereadora Priscila Já está computado Hein? Já está computado Muito obrigado Muito obrigado Eu vou Eu vou Completar Para ouvir O líder do governo E o vereador Jairo Todos dois Querido amigo meu E agora O líder da secretária Vereador da educação Vereador Menudo Mas eu queria Colocar para Para vocês O seguinte O seguinte Raciocínio Se eu fosse Governo Eu fosse Governo Eu Eu Viria isso aqui Como uma contribuição Que nós estamos dando E O tribunal De contas Ele é muito sábio Quando ele coloca De que cada secretário É responsável Pela sua pasta Porque a prefeitura Do Recife Ela é muito grande Ela não pode ficar Toda sob a responsabilidade Do prefeito Agora Quando o tribunal Se posicionar Se ele se posicionar Diferente de tudo Que eu estou dizendo Eu vou ter humildade Suficiente De vir aqui E dizer Olha Meus questionamentos Estavam errados O tribunal se posicionou Dessa forma Agora Se ele se posicionar Da forma como Eu estou pensando Aí Nós vamos Cobrar Quem era o responsável Pelos pagamentos Do ano de 2011 Porque Eles estariam De forma irregular Mas isso tudo A gente tem que aguardar O tribunal Eu não estou falando Em superfaturamento Eu não estou Não estou dizendo Que o fato é conclusivo Eu apenas estou mostrando Que a nota fiscal Não bate Com os dados Da prefeitura Da data do pagamento Nem bate Com as folhas Do almoxarifado E o atesto Então Pelo que se vê aqui Pagou-se primeiro Se entregou material Depois Pelo que se vê aqui Então Se eu fosse O vereador Luiz Eustáquio Eu iria Aprofundar isso Para trazer Uma resposta concreta Olha Aconteceu isso 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 Por que agora Achar Que a funcionária Errou Em todas as notas E que o papel Do almoxarifado Está errado Em todas as notas É querer Também subestimar Um pouco A inteligência De todos nós Mas eu ouço Com satisfação Meu amigo Luiz Eustáquio Vereador Sérgio Magalhães Para nós É sempre um prazer Partiá-lo Mas gostei muito Da parte Que o vereador Disse E acredito nisso Nem todos Podem ter Essa grandeza Mas acredito Que o vereador Tem a capacidade De ter a grandeza De vir aqui Se desculpar E colocar No momento Que for verificando Do que é correto E se desculpar De ter colocado Uma situação Foi assim Que o vereador Terei a humildade De vir aqui A tribuna E colocar Que estou errado Que realmente O erro foi meu E não Mas isso Eu estou colocando Porque tem alguns vereadores Vereador Que não tem Essa humildade Eu acredito Que o vereador Tem essa capacidade Sim Mas Nessa tarde Eu quero dizer Para o vereador Que é muito fácil Muitas pessoas Construírem Em vir à tribuna Da casa Muitas vezes Existem Denúncias Existem denúncias Existem colocações Que a oposição Traz aqui Que na verdade É importante Investigar E se está errado É importante Coibir Porque o prefeito Um prefeito Que tem vários secretários E que administra Uma cidade Com mais de Trinta mil Funcionários Você sabe Muito bem Que se houver Algum erro O papel do gestor É buscar E apurar E tomar posição Sobre isso É esse o papel Do gestor E é esse o papel Que a gente tem encontrado No prefeito João da Costa Mas infelizmente Tem muitas denúncias Que tem chegado aqui Vereador Que são denúncias Que ela não tem Um fundamento Não estou querendo Colocar Eu quero falar Da sua agora Mas eu vejo aqui Foi falado Várias coisas aqui Mas algumas denúncias Que foram feitas aqui Não foram lembradas Porque foram verificar E elas não tinham Realmente consistência Mas eu quero rapidamente Explicar O que está posto aqui Na questão Do que saiu No diário De Pernambuco Que foi Denúncia da sua Que você trouxe aqui A casa E saiu No diário De Pernambuco E no diário De Pernambuco Saiu a data Do empenho Correto Depois saiu a data Meta fiscal Dia 3 Salvo engano Me corrija Porque Realmente O óculos As letras estão pequenas Dia 3 Dia 4 O pagamento É assim que está No portão da transparência É isso? Isso Não é assim? Dia 7 O recebimento É assim que está lá Não é isso? O atesto O atesto E dia 8 E no dia 8 A liquidação do empenho Oi? A liquidação do empenho A liquidação do empenho Exatamente Só que vereador Primeiro é o seguinte Esse aqui é um Existe um empenho global Um empenho inicial Que ele foi datado Do dia Três Cinco 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 do três Esse é o primeiro empenho Cinco do três Certo? Esse aqui O empenho que você faz O empenho que você faz O empenho que você faz Exatamente Empenho O pré-empenho A célula do subempenho Que é esse que o vosso excelente já fala Do dia três Então tinha um empenho inicial Primeiro isso Não, o empenho é dia quatro Não, tinha um empenho Inicial De quanto? Dia três Dia cinco de três De dois mil E dez De quatro? Dia cinco de três De dois mil e dez Certo? No valor total global No valor de onze milhões Seis cento e sete mil E seiscentos reais Certo Esse era o primeiro empenho Quando Quando nós Quando a gente foi verificar Vereador Que apareceu no portal da transparência Na verdade Quando aparece pago Porque realmente Quem vai Quem vai ver no portal E quando você pede senha Você sabe Eu já lhe disse Que toda sociedade Tem acesso ao portal Que aparece lá Como pago Realmente Porque está pago Isso não quer dizer Que foi pago No dia quatro Vereador Não quer dizer Que Só quer dizer Para o vereador Que não quer dizer Que foi pago No dia quatro Vereador Eu vou parar aqui Para ver Não sei se o vereador Vai lhe dar algum minuto Mas eu não lhe dar Pode ceder cinco minutos Do tempo Vai falar Eu posso lhe dar Cinco minutos Do meu tempo E eu Pode ceder Vereador Eu só lhe dou Cinco minutos Do meu tempo Ele cede cinco minutos Do dele Para a vossa excelência Vossa excelência Certo Obrigado Então para entender bem Então No empenho Quando foi feito Esse empenho Vereador Esse não é o pagamento Está lá no portal Da tua experiência Porque está pago Esse empenho Realmente está pago Mas a data Vereador Do pagamento Da parcela De dois milhões Dois milhões Cinquenta e nove mil E duzentos reais A data Do pagamento Vereador A nota fiscal É do dia quatro Dia três Do dia três O empenho Do dia quatro O pagamento Vereador É do dia vinte e oito De seis De dois mil e dez O pagamento E eu estou aqui Vereador Eu estou aqui Com um pagamento Está aqui Um documento aqui Para lhe apresentar Para toda a sociedade Aqui Pagamento O dia que foi pago A conta que foi Onde foi pago Está aqui O dia do pagamento E da outra nota Do valor De oito cento e sessenta e quatro mil Valor De oito cento e sessenta e quatro mil Vereador O dia do pagamento Que pagou Foi no dia Dezessete De seis De dois mil e dez O dia do pagamento Vereador O que está no portal Está correto Porque o empenho Está pago Está pago Não está devendo Mas a data Do pagamento Está aqui A data do pagamento Está aqui Eu estou aqui Com Certo Estou aqui Com toda a documentação Vereador Estou lhe respondendo Com toda a tranquilidade Que eu estou aqui Com toda a documentação Inclusive Olha Eu estou aqui Com a questão Do subempenho Cópia do subempenho Cópia da nota fiscal Relatório do material Vereador Falar do material Que é importante falar Quando você vai ver a licitação A entrega do material Vereador É para ser feita Nas escolas Vereador Ela não é feita Vereador Ela não foi feita Nesse dia Lá no município de estado Não Ela foi feita antes Vereador Até porque As crianças já estavam Já estavam na escola Já estavam com a farda Mas Ela é feita na escola E o documento É enviado Para O documento da escola É enviado para o município de fado Então o município de fado Dá baixa Então o dia que o município de fado Deu baixa Foi exatamente No dia 7 Mas o material Já estava com as crianças Desde o início do ano de ativo Vereador É isso que está presente É visto Então o material Foi entregue Agora lógico que ele Mas vai poder ser pago Qual foi o dia Que começou o ano de ativo Vereador Qual foi o dia Vereador Essa pergunta foi ótima Vereador Qual foi o dia Foi ótima Realmente eu quero lhe confessar Que não sei o dia Que iniciou o ano de ativo Mas sei que as crianças Quando estavam lá Estavam tudo com farda Qual foi o dia Em fevereiro Que dia Vereador Vereador Eu quero dizer no início Não 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 Porque Entendo o que eu quero dizer Se vossa excelência disse Ele já estava com o material Ele chegou sem entrega Não Porque a nossa É de junho Vereador Você tem criança na escola? Hein? Você ainda tem criança na escola? Tenho dois filhos Na escola E uma Quando você Não é escola Mas tudo bem Não é escola Também não Não está na escola Municipal não Entendeu? Mas vamos lá Você Você quando vai com seus filhos Que dá a entrada Que você Já vão Você lá Você vai receber A relação dos livros Você vai receber A questão do fardamento E você vai comprar Então Algumas escolas Dão um tempo Enquanto você vai receber No fardamento Não é assim vereador É não Eu vejo que é assim É não O meu filho Eu sou aqui no Adventista É assim Você passa muitas vezes Duas semanas Até um mês Ainda Comprando fardamento Organizando as coisas Mesmo depois que inicia O ano letivo O que eu estou dizendo Para você Vereador Não é assim não É que A entrega do material Eu estou discutindo O que você está discutindo Vereador O que você está discutindo Eu estou discutindo Os meus meninos Já chegam o fardado No dia que conversa a aula Correto E já chegam o material Correto Mas só que É isso que esse ano Esse ano O município vai tentar fazer isso Para o objetivo De fazer isso Essa secretária Vereador Que muitas vezes você diz Que ela não tem competência Tem não O secretário é muito competente E ela está buscando Lutando para Que quando as crianças Forem às aulas Elas tenham recebido antes Porém Porém eu quero só dizer Para você Vereador Fechando Que o material Só para explicar O que você está Entendendo Ele é entregue Antes E no dia Exatamente no dia Entendeu Que vai A nota Para o município Faz o que vai Não é o material Todo que vai para lá No mês 6 Não Vereador O material foi entregue Antes No mês 6 Foi A documentação Daquele material E ali foi feito O pagamento Então O pagamento Vereador Está mais que Correto Está tudo muito Correto Vereador Isso eu digo Com muita Tranquilidade Para você Então com a documentação Aqui A sua disposição Vereador Assim que você Descer da tribuna Eu quero te apresentar Porque está tudo Muito correto Tudo muito sério Da forma que nós Trabalhamos E com transparência E com competência Diferente de que Alguns vereadores Tentam imprimir Uma marca equivocada Porque aluno Dos trídeos Vereador Vou dizer Isso é coisa Dessa gestão Da gestão João Paulo João da Costa Da gestão do PT Não é de vocês não Vocês não tinham isso Vereador Vocês não tinham Compromisso Global com as crianças Não tinham do Recife Mas nós temos Vereador Eu vou encerrar Vereador Eu vou encerrar Presidente Vereador Seu sede Muito obrigado Vereador Vereador Eu queria Eu vi com Eu vi com muita Clareza E Vossa Excelência Sabe disso Eu prestei Muita atenção A tudo que Vossa Excelência Diz E quero dizer Também Com a mesma Tranquilidade Com a mesma Sinceridade Que Vossa Excelência Teve ali na tribuna Eu quero dizer Que minha cabeça Deu um tilt Um tilt Porque um curto circuito Deixa eu lhe explicar Por que Porque se O material O período escolar Comece em fevereiro Se o material Foi entregue em fevereiro E a nota fiscal Foi entregue em junho A situação é mais grave Do que o que eu estou trazendo Porque era uma relação De extrema confiança Da empresa fornecedora Com o O solicitador Porque ele entregou O material Para só em junho Ele emitir a nota fiscal E se a prefeitura Chegasse Desse um calote Não Entenda Rassassinando Friamente É o mesmo Que Vossa Excelência Comprar um carro Hoje Numa agência De veículo E leva o carro E só vai receber A nota fiscal Daqui a 4 meses E só vai pagar Aqui a 4 meses Para que isso aconteça Tem que ser muito amigo De dono Da empresa Então Se ele recebe O material E só emita A nota fiscal Em junho Não está batendo Nada com nada Até porque Vereador Eustáquio Quando a secretária Esteve aqui E Vossa Excelência Que é membro Da comissão de educação Estava lá O que ela disse Não foi isso O que ela tinha dito Era Nós não temos Condições operacionais De entregar Todo o material No mesmo dia E a imprensa Toda acompanhou Aquela dia Que ela foi convocada Ela disse Nós não temos Condições operacionais De entregar O material Todo o dia Aí eu ainda perguntei Então fica Aluno com farda nova E aluno com farda antiga Infelizmente é Porque não dá Para entregar Todo mundo De uma vez só Agora Vossa Excelência Está dizendo Que o material Foi todo entregue E que só em junho Ele entrega A nota fiscal Em março Ele entrega A nota fiscal Não é Então Hora nenhuma Vereador Eu disse aqui Que o material Não está sendo entregue Não tem uma palavra Minha nesta tribuna Que eu tenha dito Que está superfaturada Nem que eu tenha dito Que está Que esse material Não foi entregue O que eu disse Era Que pelo portal De transparência E aí agora Vai uma sugestão Para a Vossa Excelência Vereador Jairo Tem que se fazer Uma revisão Geral No portal Da transparência Porque do jeito Que está lá A informação Que está lá É Empenho Número tal Data do empenho Pago E o valor Então Para o cidadão Comum Como para nós Que ainda não temos A senha de acesso Se eu tivesse dado Essa informação Eu já Eu não teria vindo aqui Ou poderia ter vindo Eu estou trabalhando Com a informação Que o vereador Luiz Eustac Está me dizendo Né Se a gente tivesse Essa informação Né De que estava pago E eu não sei Por que a secretária Não quis entregar É Não tinha essa discussão Mas hoje Se a gente abrir No portal da prefeitura E olhar a data Do pagamento Está lá Pago No dia 4 Pago No dia 26 Pago No dia 30 E o atesto Não bate com o pago Então Foi o que eu falei Se o tribunal Se o tribunal É Verador Liberato Eu vou só Como o verador Já estava na frente E o verador É Maremalta Eu vou só Encerrar aqui Os três E encerro A A minha fala Se o tribunal Disse Que eu estou equivocado Eu repito O que eu disse Eu venho para aqui E não tenho nenhuma dificuldade De dizer que errei Na minha nada Por isso Que eu não quis Ser afirmativo Eu estou fazendo O meu papel De investigação Como bem sabe O vereador Jairo Que é perito Como bem sabe O vereador Maremalta Que é policial Para que é que existe A investigação Para você apurar E concluir Enquanto não sair O relatório Do tribunal De contas Eu não posso Tirar uma conclusão Eu não posso Tirar uma conclusão Agora Eu continuo Achando Que Ata de registro De preço Para compras Só pode ser Até o limite De 12 meses E acho Acho Que eles fizeram Para o 24 Está equivocado E continuo achando Que o vermelho É uma indução Às cores Da marca Do governo E do partido Mas ouço O vereador Jair Brito Vereador Veja A realização De uma despesa Ela passa Pelo empenho Pela liquidação Como vossa excelência Colocou aí Não é um atesto É a liquidação Da despesa E o pagamento Por último Isso qualquer Estudante De contabilidade Sabe disso Não quero dizer Que vossa excelência Está precipitado Em trazer aí Datas Até porque A gente precisa ver Todo o processo Da realização Da despesa Como eu falei aqui Que tem os desempenhos globais Que gera os sub-desempenhos Tem que ver Como entrou No almoxarifado O material Como foi distribuído O que eu posso dizer A vossa excelência E vossa excelência Colocou muito bem aí Quando disse Que o prefeito No momento Que saiu Aquelas Aqueles dados De mercadorias Com valor Altos O prefeito Tomou Logo a providência E vossa excelência Reconheceu aí E nós Que fazemos parte Da Bancada Do governo Conhecemos A seriedade E a honestidade O homem Digno Que é o prefeito João da Costa E não tenha dúvida Qualquer Porto negativo Que haja Com certeza Ele vai tomar A providência Tanto é Que ele deu Demonstrações aí De mostrar O portal Da transparência Isso é coisa inédita Na gestão Da cidade Do Recife Nunca nenhum Prefeito Fez Vossa excelência Sabe agora Que ele já agora Está mandando Está colocando Na rede social Um relacionamento Direto com o eleitor O prefeito Vai participar Sem a demonstração De um prefeito Que tem compromisso Com o erário público Agora Eu queria dizer A vossa excelência Vossa excelência Professor Colega meu Até de instituição Que O secretário De educação Não é para estar Fazendo pagamento Não Professor O vereador Professor É para estar Fazendo políticas De educação Vossa excelência Não pode avaliar A competência De uma secretária Porque houve Um descontrole Ou tem Na tramitação De uma realização Da despesa O secretário De educação E vossa excelência Sabe tão bem Quanto eu É para discutir Questões De disciplinas Questões De conteúdos Programáticos De carga horária Políticas De educação Então A secretária Ivone É uma professora De carreira Então Vossa excelência Como professor Tem que valorizar Uma coisa dessa Não pode De maneira alguma Ir contra Um professor De carreira Até porque Vossa excelência Tem que trazer aqui Mostrar a competência Ou não Das políticas De educação Vossa excelência Não pode avaliar Um professor Porque Ela não entende De contabilidade pública Poucos entendem De contabilidade pública Dentro de uma gestão De qualquer governo Não é todo mundo É uma coisa difícil Portanto Eu faço um apelo A vossa excelência Que é um professor Que Escuta A questão Da educação Para avaliar Uma secretária Pelas políticas De educação Não Para o pagamento De entrada E saída De material Escolar Essa é Uma colocação Que eu gostaria Que vossa excelência Fizesse uma reflexão Até porque Vossa excelência É um profissional De educação E um professor Muito obrigado Eu queria apenas Esclarecer A vossa excelência Que na hora Que a professora Assume o cargo De secretária Ela também É ordenadora De despesa E ela escolhe A sua diretora Financeira E ela tem Responsabilidade Até porque As licitações Quando acontece Quem homologa A licitação É a secretária Então ela Também tem que Ter cuidado Com isso Ela tem que ter Diretores E funcionários Que tratem Da política E da educação E isso é uma realidade E a gente precisa Discutir isso Porque recentemente Saiu uma pesquisa Que ela é grave Para todos nós Que os alunos Que estão sendo Alfabetizados 44% Estão saindo Sem saber Ler E escrever E isso é Brasil Isso não é só Não é só Recife Mas Ela tem que ter Essa responsabilidade Porque se ela Não tiver Essa responsabilidade Certo Os 25% Constitucionais Para ir para a educação Não serão Tão bem gastos Como deveria ser Se ela tivesse Mas eu vou fazer Essa reflexão Que a vossa excelência Está pedindo Eu vou fazer Tenha certeza disso Até porque Eu gosto pessoalmente Muito De sua pessoa Você sabe disso Eu ouço o vereador Mara Malta Eu ouço Depois eu ouço o vereador Eu queria informar Que o vosso tempo Já encerrou O vereador Cinco minutos Tem tempo ainda Pois não Devolvendo Devolvendo O tempo Foi tanto A benevolência Assim Para a parte Vereador Vereador Obrigado pelo tempo Obrigado pela parte Eu quero parabenizar Vossa excelência Pelo excelente trabalho Que vossa excelência Tem feito E a grande contribuição Que tem dado Para a oposição E sobretudo Para a cidade Do Recife Porque é importante Destacar esse trabalho De fiscalização Exigir Que a administração Cumpra a lei Administrar Segundo o mestre Seabra Fagundes É aplicar a lei De ofício Não pode O administrador Fugir disso Então tem que ser A melhor A melhor proposta E tem que cumprir O processo também Para que fique Tudo Dentro da lei E neste caso Não está Vossa excelência Tem documento Está aprovando E essa história De pagamento Antecipado Tem que ser apurada Vossa excelência Tem razão A outra questão É que o governo Agora Quer posar De bonito Com esta Nova proposta Dele De um portal De transparência Existe um projeto Meu aqui O Recife Légio Que está tramitando Nesta casa Que trata exatamente De um portal De transparência De um amplo portal De transparência Para publicação De atos normativos Das leis Em primeiro lugar Que quando eu cheguei aqui Estava dois anos Apagado Há dois anos Que vivíamos na escuridão Que a gente não tinha acesso Do programa lá na prefeitura Que era Disponibilizado no computador Há dois anos Não tínhamos como Constatar Ou verificar Se existia Uma lei Regendo a matéria De algum projeto De algum projeto Nosso Então De entrar no projeto É um projeto amplo Um projeto importante De transparência Um portal de transparência Verdadeiro Para publicação De edital Contratos Leis Atos normativos Todas as normas E regras Que importam Para a fiscalização De nós Enquanto Parlamentares E dos cidadãos Então o governo Não está inventando a roda Não está trazendo a novidade E não deu atenção A transparência Porque se desse Todos os governistas Teriam já aprovado O projeto Que está tramitando aqui É disso que eu quero falar Para a vossa excelência Mas parabéns Mais uma vez Eu agradeço a parte Vossa excelência Eu incorporo Completamente E ouço O vereador Liberado Costa Júnior Com muita alegria Vereador Vereador Sérgio Magalhães Eu vou aportar No seu discurso Mas vou fazê-lo Visando em obra É coisa difícil De andar sobre obra Porque Preciso ter Muita sensibilidade Seu discurso Isso é importante Porque o vossa excelência Está num discurso De fiscalização É prioridade Da casa Mas o meu problema Ao ingressar Nessa floresta É sobre Exclusivamente O conteúdo Que se contém no livro Ninguém aqui pediu Eu não quero saber Se o livro É Tem capa de Católico É 40 Aquilo Se é em papel Couché Ou se é em papel Jornal Não Eu quero saber Como foi ganho Essa licitação E o que se contém no livro O que é comum Nessas direções De esquerda Se incluir agora Sexo No ciclo Como é que se faz sexo Defender o uso da maconha Então aqui ninguém Os mais competentes Eu lembro Minhas homens lá É o excelente A linha A todos Inclusive Não se interessarem Pelo conteúdo Do livro Ninguém aqui pediu Exempé do livro Eu sei lá Como traz caderno De geografia Se tem Se tem caderno De história Como estão as coisas Do recito colocadas Eu sei Porque o que é compendial É muito fácil Você compra no livro Você compra na livraria Livro por metro E enche a estança Agora a vossa excelência Quem está entendendo Meu opado Quem está entendendo É muito importante Saber custos E se A fatura está correta Ou não É muito importante É dever nosso Mas O conteúdo do livro Exato Para nós É muito importante Também Eu creio que a vossa excelência Pode concordar Isso que eu vi Eu concordo plenamente Vereador Liberato Inclusive Semana passada Na madrugada Passava um programa No canal Futura De um município Onde na hora do recreio O que estava se colocando Para as crianças Era o estímulo à leitura E isso tinha dado Um resultado excelente Não só Dentro Das escolas Em sala de aula Como também É Fora da comunidade No trato Das crianças Com a família E com a sociedade Eu acho que a vossa excelência Trouxe um assunto Muito importante Que é dentro Da reflexão Do vereador Jairo Da gente pensar A educação Como um todo Eu vou ouvir o vereador Vereador O tempo de vossa excelência Eu queria pedir só Eu queria pedir só a vossa excelência Que é um democrata Nato Que eu ouvisse O vereador Menudo Que é o líder da secretária Ivone A vossa excelência ouve Pronto Pronto Então O vereador Menudo É o vereador Luiz Eustá Que está dizendo Que houve o seu aparte Na hora que ele precisa falar Pode ser? Então eu vou encerrar Aqui na seguinte situação O debate foi proveitoso Eu acho Que a gente tem que esperar Seu presidente Senhor vereadores A resposta do tribunal De contas Para que a gente possa O intuito aqui Não é hora nenhuma De estar jogando o pé de ninguém É de que a gente possa fazer Um trabalho fiscalizador Mas que possa contribuir Com as coisas do município Para a qual nós fomos eleitos Eu apenas queria Fazer uma defesa De Da vereadora Aline E da vereadora Priscila Porque eu acho Que elas trazem também As coisas com consistência Para cá Como o vereador Maré Malta Certo? Elas trazem com consistência E A gente não teve ainda A resposta Das acusações dela Porque elas estão também Nos órgãos Fiscalizadores E Eu quero dizer Vereadora Meu partido Não faz parte Do bloco da oposição Porque eu ainda não estou Somente no PSD Ainda estou no PTC Mas eu tenho Orgulho de ser De ter Vossa Excelência Como líder Da oposição Tenha certeza disso Então Senhor presidente Eu quero agradecer A todos os vereadores Que a partearam Eu continuo Com uma convicção Verador Staco Eu não sou do Tribunal de Contas Mas eu continuo Com duas convicções Que o vermelho Foi um equívoco Da gestão No fardamento E que para a compra Essa ata de registro Ela não poderia Ser aditada Por 12 meses Mas Quem vai julgar É exatamente O Tribunal de Contas E quando ele julgar Eu não vou mais Falar nesse assunto Até que O Tribunal de Contas Se impulsione Muito obrigado Senhor presidente Pela paciência Muito obrigado Senhor vereador E ao vereador Menudo Vossa Excelência Entenda que eu vou Ouvir A parte de Vossa Excelência Ali sentado Muito obrigado Vereador Luiz Staco O vereador tem 10 minutos Primeiro eu quero O vereador entra daqui a pouco No aparte Eu quero dizer Vereador Sérgio Magalhães Que como eu disse no início Você é um vereador Muito habilidoso Você é muito habilidoso Porque De uma gota d'água Você quase consegue Fazer um oceano Quero dizer Que você Discutiu Todo um assunto Que sinceramente Eu disse a você E até para as pessoas Não se precipitarem Nas suas avaliações Eu tenho aqui E vou lhe mostrar Assim que eu vou poder Descer aí Eu tenho aqui Toda a documentação Inclusive a data O pagamento A ordem bancária De pagamento Que foi no dia 17 e 28 Então Não resta dúvida De que Nesse quesito A discussão Que nós estamos Tendo aqui Nesse quesito Sobre esses dois assuntos Eles estão Muito bem explicados Para toda a sociedade Recifense Sem dúvida nenhuma Foi tudo Feito de forma Legítima E quando eu tratei Que Realmente A entrega do Fardamento Ela tem que Anteceder Até porque As crianças Têm que receber O fardamento Então Essa explicação Ela foi muito bem Dada Aqui para essa casa Foi muito bem Trazida aqui para essa casa A discussão Da bandeira É uma discussão Que o tribunal Vai falar Como você falou Eu mesmo vejo Na bandeira Do Recife Vermelho Azul Branco E amarelo Entendeu Realmente Na gestão Que você era Do governo Se usava muito Amarelo Naquelas gestões Anteriores Se usava muito Amarelo Hoje se botou Nessa Tem vermelho Azul e amarelo Na farda Eu acho que talvez Um pouquinho mais de vermelho Salvo engano Tem um pouquinho mais de vermelho Mas tem todas as cores Da bandeira Com certeza Estão ali na bandeira Mas é uma discussão Que o tribunal de contas Vai poder estar trazendo Mas eu O que eu vi O apartamento Veredor Minuto Que ia fazer A vossa excelência Eu pedia Ouvir O vereador Vereador Sérgio Magalhães Na verdade Eu gostaria até De lhe Usar as palavras Do nosso mestre E vereador Liberato Que ele sempre fala Aconselhar Eu gostaria De lhe aconselhar Vereador Lhe aconselhar Para você Não retornar Essa tribuna Com esse assunto Precipitado E muitas vezes Ele fica vago Espere O parecer Do tribunal de contas Após o parecer Do tribunal de contas O senhor retorna Porque aí Porque aí Fica uma coisa Mais Podemos dizer Mais positiva E conecta Porque dessa forma Não fica muito interessante Vereador Outra questão Fala um pouquinho Também Da grandiosidade Do programa Escola no Instinto Você só vem Com as coisas Traga as coisas Positivas Olha vereador A rede recebia A rede Antes de 2001 Recebia apenas Camila e short Ou seja Parte do fardamento Agora Quais já estamos Os alunos Recebem o kit completo Com mochila Escolar Um par de sapato Dois par de meia Duas germudas De lanca Duas camisas Quatro lápis Grafite Quatro cadernos Broxura Quatro borrachas Uma régua Duas caixas de lápis De cor Duas caixas de lápis De hidrocor Uma tesoura escolar E livro didático Vereador A comunidade Vai lá Na mostardinha Vereador Vai no Vietnã Veja o valor Da inclusão social Fala um pouco Dessa coisa Que é importante O programa Vereador E as vezes Eu Já Tive uma coisa Com Vossa excelência E fico assim Por que tanta Organização Tantos pré-candidatos Tudo preocupado Hoje Com O prefeito João da Costa De que ele Não venha A reeleição Eu Me pergunto E me questiono Como é que você E a oposição Às vezes Faz referência De que É um prefeito Mal avaliado Quando é que Alguém É mal avaliado E você Fica com receio De disputar Com ele Porque se ele É mal avaliado Acho que A oposição Deveria ficar calada Deixar ele vir Para chegar E ir para uma disputa Para vencer Mas a preocupação É tão grande Que eu Me questiono Eu acho Na verdade É que o prefeito Está bem avaliado Obrigado Vereador Você falou muito bem Da grandeza Da grandeza Que é esse programa Esse programa Realmente Ele tem sido Magnífico Para o povo Do Recife Entendeu? Para o povo do Recife Para as crianças do Recife E sinceramente falando Esse programa Eu tenho orgulho Sendo vereador do PT Do Partido dos Trabalhadores Que implementou Esse programa Com maior força Que se Na época que vocês Era um governo aqui Não tinha isso não Gente Não era desse jeito não Vocês sabem Que não era assim Mas quando a gente Assumiu A gente assumiu Sabe o que? Compromisso com o povo Mas é isso Que está fazendo Vereador Menudo É isso que está fazendo Eles ficarem tão aperreados Essa mesa da desunião deles É porque eles não conseguem Chegar junto do povo E nós chegamos juntos Nós estamos com o povo Nós trabalhamos para o povo Nós trabalhamos para as pessoas Que estão na beira do rio Que está nas parafitas As pessoas que hoje Estão tendo suas casas Apartamentos Essas pessoas Que estão ganhando Sabe Vereador? Essas pessoas Que estão ganhando Elas estão Ganhando dignidade Nós estamos trabalhando Nessa linha Então Esse é o nosso papel E isso que nós estamos fazendo É positivo demais Então as crianças Cuidar das crianças Porque eu que fui menino Lá da favela de Santo Amaro Sei o que é isso Você precisar de um fardamento Você precisar de um livro escolar Você precisar De um lápis E seu pai não ter dinheiro Para comprar Nós sabemos o que é isso Nós do PT E de outros partidos aliados Como o partido Vereador Almi Nós conhecemos o que é isso É necessidade do povo E nós estamos trabalhando Com o povo Enquanto vocês estão aí Falando Na imprensa Tentando colocar Marcar uma imagem negativa Do prefeito Nós estamos trabalhando Com a população E digo uma coisa Para vocês A população sim Reconhece quem faz por ela Entendeu? Nós estamos trabalhando Hoje mesmo A presidente Dilma Está vindo aqui Inaugurar a conta Que está aqui Também por uma Uma discussão Do nosso prefeito Que negociou Uma renúncia fiscal Baseada na quantidade De empregos Que ele poderia gerar Para o Recife E só de imediato Vamos gerar 10 mil empregos Para o Recife Podendo gerar 20 mil empregos Para o Recife Isso significa ação Ação para o povo É isso Porque o prefeito Não sabe o que faz Ah sim Esse prefeito Sabe o que faz Ele sabe o que faz Ele sabe o que faz Porque ele não apenas Atende a necessidade básica Como garante também Garante também Ao mesmo tempo Que as pessoas Possam ter oportunidade De emprego Nós estamos crescendo No Recife E muito São muitas indústrias Que estão vindo para cá Estão sendo atraídas No Porto Digital Há também Uma discussão De renúncia fiscal Onde várias empresas Estão sendo atraídas A cada ano Para cá O Moinho Recife Vai reabrir as portas Por conta de um trabalho E uma discussão Também com o nosso prefeito E o Moinho está reabrindo Que vai dar Mais 2 mil empregos Ao Recife Isso significa Compromisso Compromisso De um governo Que olha Todas as áreas Das pessoas Da sua sociedade Nós temos uma educação Muito boa Nós podemos ter Uma escola A minha ou outra E realmente Isso é uma realidade Mas a maioria A maioria tem trabalhado Nós estamos trabalhando Firme e bem Para a população Nossos professores Estão todos Todos eles Fazendo capacitação Agora mesmo É quase um milhão Que vai ser investido Em capacitação Então é isso É essa linha Que nós estamos tratando É desta forma Que nós estamos tratando É desta forma Que nós estamos trabalhando Então é nesse sentido Que eu digo O prefeito do Recife Está fazendo muito Pelo Recife Nós temos compromisso Com a sociedade Recifense Me inclua entre os apateantes Eu não posso ir ali Porque eu estou me Alcomozendo mal Eu tenho que ficar aqui Me desculpe Mas já fui com sentimento Tado mesmo Eu apateado aqui Vossa Excelência Quando quiser me incluir Pode incluir Vereador Tem 20 segundos Só para encerrar O vosso tempo Vou dar Vou dar Pode Pode falar Pode prorrogar Até o final Até o último Orador Não pode Continuar Outro vereador Mas tem outro vereador Escrito Vereador Presidente Pode Presidente Questão de ordem Presidente Gostaria que Vossa Excelência Avaliasse o coro Para o vereador Na tribuna Para o vereador Na tribuna Para o vereador Na tribuna Não cabe Verificação do coro Para o vereador Na tribuna Não pode não Vereador Pode ser É o tempo Eu sou confortável Eu faço o ataque E nem da metade do tempo Gostaria que Vossa Excelência Vereador Está ouvindo Vereador Vereador Eu gostaria Que Vossa Excelência Comigo Ele me deu Foi cedido Foi cedido Cinco minutos Vereador 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 Luz Estaco Vereador Luz Estaco O vereador Minuto Cedeu Cinco minutos Para Vossa Excelência Para escutar O vereador Liberato E o restante Eu vou tentar Vereador Eu vou fazer Em menos de minutos E meio Meu rapaz Vereador O prestígio Líder De Vossa Excelência Eu gostaria Que me ajudasse E com o exercício Cargo agora Do Do breve Vereador E aqui junto Com a Secretaria De Educação Eu gostaria Que me conseguisse O livro de dados Eu quero Eu sou amigo Do Recife Eu sou inimigo Do prefeito Eu quero fazer Minha crítica Eu sou pedagogo Sempre defendi Isso Então gostaria Que o senhor Conseguisse Esse livro Obrigado É Almey Fernandes Vou ouvir Correndo Obrigado Vereador Pela parte Eu queria dizer Que Felizmente O feito O senhor já Coloquei O próprio Menudo O pessoal Não conhecia A realidade Eu conhecia E faz O que não conhece No passado A gente não tinha Isso Aluno dos trinques Os alunos recebiam Parda Muitas vezes Não iam para a escola Porque não tinham Uma roupa para vestir Então a gente Está vendo que a realidade É totalmente diferente E aí O próprio vereador Que o antecedeu Disse que é muito difícil Defender o governo Até falou o nome De outro vereador Que a gente não quer Nem citar aqui no momento Mas é muito diferente É muito fácil Defender a gestão Vereador Luiz Eustaque Então foram construídos Mais de 15 conjuntos Habitacionais E mais de 17 Estão sendo construídos Agora E a gente sabe Quem mora lá no muro Sabe disso As pessoas que estão aqui Não sabem Por que nunca moraram Numa barreira E esses conjuntos Habitacionais Estão sendo construídos Para pessoas Que moram nas encostas Que moram nos alagamentos Então é muito difícil Esse pessoal não sabe Porque eles sempre moraram Em apartamentos Sempre moraram em Boa Viagem Sempre moraram na Rosa Silva A gente tinha As barreiras Da cidade do Recife Como se fosse Uma questão Que nunca fosse acabar E hoje a gente sabe Que o prefeito Está construindo Mais de 100 Encostas Na cidade do Recife E mais de 110 Já estão licitadas Para ser construídas Então a gente sabe Que no passado Lá no Corvo do Boleiro Morreram inúmeras pessoas Pelo governo Responsável Que passaram aqui E que nunca deram atenção As pessoas Que moravam lá Penduradas na barreira Então a gente sabe Que é muito fácil Defender Porque o governo Está construindo aí Três partes Aqui no Recife Quando nunca foi dado A atenção A questão do ambiente Aqui no Recife Quando eles construíam Construíam Uma ponte Quando vocês viram Que não existia nem carro Para correr lá em cima Porque o povo jogava até bola Na área Da ponte Joaquim Cardoso Nos anos 90 A gente não falava Mobilidade Porque O governo deles Não dava condições Nem a gente Comprar um carro Eu jogava Futebol No Santa Cruz E eu não tive condições Nem de comprar Um carro usado Porque naquele tempo A infração Era Estou Nas alturas Nos céus Então a gente tem que estar Muito atento O povo tem que estar Atento a isso A gente não pode estar Viajando Nessas ilusões Desse povo Tem que estar atento Porque esse governo Que dá o espaço Democrático Que a gente possa discutir Nas comunidades É o povo que diz Onde tem que ser construído As obras É o povo que diz Onde tem que ser coberta Uma quadra É o povo que diz Onde tem que ser construído Uma academia da cidade São mais de 20 Que vão ser construídas Agora na cidade É o povo que diz Onde vai ser construído Uma unidade de saúde No governo passado Eram 17 equipes Da família de saúde Hoje nós temos Mais de 120 equipes Da saúde E as pessoas Sendo visitadas Pelo médico Então Temos que olhar isso Não podemos perder esse foco Temos que avançar A gente tem que estar Atento a essas questões Porque agora mesmo Vai ser construído Está sendo entregue Uma policlínica Lá em água fria Para que o povo Posse ser atendido Mais de 14 UPAs Foram construídas Aqui na cidade É o governo do estado Mas em parceria Com o governo municipal É indicação nossa Que o governo Está sendo feita Na questão da mobilidade Na via A via mangue Por mais de 30 anos Se falava Aqui na via mangue Na via costeira Se tirou do papel O governo federal Deu condições Para se fazer Aquela via mangue Não A mesma coisa Foi lá no Capitão Temmudo Há mais de 30 anos Se fazia isso Era eles Para ter feito Aquela ampliação De Temmudo Era para ser entregue Já pronta Era para ter deixado O governo João da Costa Fazer não E o governo João da Costa Além de estar dando O Capitão Temmudo Está dando a alça Então são várias obras São inúmeras obras São várias obras Que são feitas Na cidade do Recife E esse governo É muito fácil de defender Porque é o governo Que está se fazendo E que está dando Condições Para o povo opinar Obrigado Vereador Na verdade Você Vereador O nosso país Ele é Mais 5 minutos Nosso país É dividido em duas eras Em duas eras Vereador Certo A era que a gente Era colônia Americana E a era Era que eles Governavam Eles governavam Pedindo a benção Dos americanos E a era Lula É a mudança Tática De dois governos A era que o povo Nós íamos pedir esmola Ao americano E a era Lula Onde nós abrimos O mercado E fomos para o mundo todo É a diferença Aí hoje realmente A gente tem que se preocupar Com mobilidade Porque é todo mundo Comprando carro É todo mundo Comprando as coisas É todo mundo viajando É o brasileiro Sendo respeitado No exterior Porque está todo mundo Graças a Deus Melhorando de vida Vereador Então essa é a diferença O povo está conosco Que eles não sabem mais O que fazer Inclusive querem ir agora Para os sindicatos Mas nenhum povo Que eles no sindicato Sabe o que eles fazem Quando estão no poder Mas agora O PSDB Por exemplo Quer ir agora Para os sindicatos Nossa estratégia É ir para os sindicatos O sindicato Não quer PSDB não Porque sabe Que se eles voltam O poder A gente vai voltar A ser colônia Americana Mas nós Conseguimos fazer O nosso Grito de liberdade A era Lula Demarca A história Desse país E a história De todos os municípios Do país Principalmente O Recife Mas eu escuto A vereadora Vereador Luiz Eustá Que até parece Que vocês descobriram O Brasil Né É Exatamente Mas eu queria Eu queria Dizer Aqui Vereador Que todos Teram a sua Contribuição Tiveram a sua Participação Se falou aqui Em orçamento Participativo Vereador Liberato Mas orçamento Participativo Para ter que opinar Se constrói Uma barreira Ou um posto De saúde Quando o governo Sabe perfeitamente O que é que é preciso E muitas vezes Eu vou fazer Uma audiência pública Que eu quero O apoio de vossa excelência Para trazer os delegados Porque eu já denunciei Aqui Que os delegados De orçamento Participativos Que tentam fazer O trabalho Que é desta casa E que muitas vezes Que esse modelo Já existia Em outros governos A gente vai mostrar Aqui O que foi votado Há 5, 6 anos Até há mais tempo Do governo passado Ainda E as obras Não saíram Mesmo tendo orçamento Então a gente tem que Mostrar A verdade Como é Agora sabe por que Tem delegados De orçamento Participativo Vereador Luiz Eustáquio Que não abrem a boca Para reivindicar O que foi discutido No bairro Porque estão Com o rabo preso Tem delegados De orçamento Participativo Vereador Liberato Que os parentes Estão empregados Na prefeitura Essa que é a realidade Por isso que os delegados De orçamento Participativo Muitos estão caladinhos E eu vou fazer o desafio Porque eu já estou com o nome Na mão Para mostrar aqui Que delegado Orçamento Participativo Era pelo menos Para ser isento Para ser isento Para não ter vínculo Aí isso é uma questão Que eu levaria muito tempo Para discutir Em relação A desunião Que vossa excelência Diz que existe Na oposição Eu desconheço O que eu conheço Vereador São muitos nomes E isso não é ruim É bom a gente ter muitos nomes Porque a gente tem Muitas opções Para construir A melhor alternativa Ter muitos nomes Não é problema Agora Nunca Nunca Aconteceu O que está acontecendo Agora Na gestão De vossa excelência Isso sim é desunião O ex-prefeito João Paulo Apoia o atual prefeito E que agora João não é mais João Isso sim é desunião É brigar Depois que é consolidado Um falso projeto Isso sim É desunião Mas desunião Administrativa Para atrapalhar O andamento da cidade Isso nunca aconteceu Nas gestões anteriores E aí tem tanto candidato Mas tanto candidato Que até o presidente Do partido De vossa excelência Vereador Menudo Que colocou aqui Que tinha muitos Muitos candidatos Até ele Até ele Que é o líder De vossa excelência O deputado federal Eduardo da Fonte Que é seu correligionário Já colocou o próprio nome Então isso é natural Dentro da democracia Eu quero ver Como é que Vossa excelência Vai caminhar Vai caminhar Seguindo a orientação Partidária Do seu líder Vai caminhar Com as próprias pernas Vereadora Eu queria concluir Presidente Muito obrigada Pela benevolência Eu realmente Me alonguei numa parte Mas era isso que eu queria dizer Que aqui não tem Pedro Álvaro Cabral O Brasil foi descoberto Todos contribuíram A oposição Fez sua parte E a cidade está mal E quem está dizendo Que está reprovado Não somos nós não São as pesquisas Muito obrigada Vereador Lugista Eu vou ter que confirmar Olha vereador Eu não posso Olha eu não posso Incorporar sua parte Incorpora um pedacinho De sua parte Certo? Para não ser deselegante Como diz meu Meu nobre Incorpora Como quem diz Meu nobre amigo liberado Mas não posso Incorporar em todo O seu aparte Mas quero dizer o seguinte Nós estamos Graças a Deus Eu continuo chamando A mesa de vocês A mesa de união Da desunião É tanto grande Para tentar ver Se transforme em um Mas nós Com certeza Estamos fazendo muito Mas muito pelo recito Mas vou escutar Vereadora Não vou tirar um minutinho Se eu não Ô vereador Muito obrigada Pela sua generosidade Eu fico aqui Impressionada Com a repetição De tática De tentar Desqualificar Vereadora Aline A oposição Quando não desqualifica Os nossos Os nossos Argumentos Querem desqualificar Até a história De vida De cada um Como se cada um Aqui Como se Nascer No que a expressão Chama de berço De ouro Ou então Nascer numa comunidade Da cidade do Recife Fosse acestado De bom caratismo É isso que não Precisa Que nesse país Não pode mais Acontecer Porque origem Humilde Não dá Bias corpos Para ninguém Vereador Mare Malta Para cometer Ilegalidades Eles não O que nós Estamos aqui É lutando Por processos Legais E por Transparência Então isso Precisa ser Isso precisa ser Colocado Esse dualismo Esse dualismo Faz muito mal Faz muito mal Para a saúde Social Esse maniqueísmo Esse maniqueísmo Perverso Faz muito mal Para a saúde Social Haja visto O que aconteceu Nos países Nazistas E fascistas Colocar As questões Dividir O tempo Entre A era Lula A era antes de Lula E a era pós Lula Isso pode ser realmente Um argumento Pode ser uma escolha Talvez eu não sei O que é O que é menos ruim Vereador Aline Mariano O que é menos ruim Vereador Aline Mariano Se é ser Uma dita colônia Dos Estados Unidos Ou se é ser Colônia de Hugo Chaves De Evo Morales De Fidel Castro Gente morrendo À torta E à direita Torturada E fazendo greve De fome Dando Dando Apoio A Hugo Chaves Quando esse Apesar de todo O esforço Do presidente Uribe Da colônia Da Colômbia Em Em acabar Com as FARC Hugo Chaves Amigo do presidente Lula Financiar as FARC Que traz Tráfico Que traz a droga E o armamento Para dentro do nosso país Aliás Droga Vereador Que Vossa Excelência Tanto combate Tanto combate Então são essas coisas Que precisam ser ditas Não se pode relativizar Determinados Princípios Na vida Não se é A tortura Da ditadura militar Era pior Do que a ditadura De Vargas Do que a ditadura De Vargas A ditadura Militar É pior do que a ditadura De Fidel Castro É não São todas igualmente Perversas E esse é um lado Da nossa história Que nós precisamos Ter como referência Para que não se repita Agora não se pode Rotular as pessoas Diante dessas questões Então as coisas Precisam ser Clarificadas Precisam ser realmente Colocadas Nessa questão Esclarecidas Agora A gente também Precisa olhar Para o próprio Umbigo Todo partido Tem divergência Eu não vou nem Falar mais Da briga inexplicável Só para encerrar Não vou nem mais Falar da briga Da briga inexplicável Do João I E do João II Do João Criador E do João Criatura Basta ver O que acontece Há dois dias Nos jornais Quando O líder do PT No Senado Leva uma rasteira Dos deputados De sua corrente De sua facção Aqui Em Pernambuco E se faz Uma rebelião Qual é A questão Que se coloca Então assim Eu acho que As questões Partidárias Elas são Tem que ser respeitadas Até o momento Que interfere Na coisa pública Como a briga De João e João Interfere na coisa pública A gente se mete A de Humberto Costa Com o Tereza Leitão Com o Jorge Pérez Isso Não interessa Mas eu queria realmente Só registrar aqui Presidente Me perdoe Me desculpe E eu encerro aqui O meu tempo Pronto Vereador Eu queria Que Vossa Excelência Concluísse A Vai vir para a segunda Ele vai Já encerrou o tempo dele Foram 10 minutos Deu tempo integral Ele só tinha 10 Tinha 10 minutos Restante Não Já encerrou Queria que Vossa Excelência Concluísse Questão de ódio Questão de ódio Não Vereador Questão de ódio Deixa eu concluir Vereador Depois Depois da minha Depois deixa eu concluir Vereador Citaram meu nome Depois que eu concluir Ele pode Não Depois que eu concluir Ele pode Deixa eu concluir Vereador Vereador Eu quero fazer minha conclusão Dizendo primeiro o seguinte Não adianta no final Viu Não adianta no final de tudo Estou concluindo Vereador Olha Nós não fugimos do debate Nós discutimos Nós discutimos Nós apresentamos Provas para a sociedade De que tudo Que nós falamos É certo E sério E que infelizmente As falas que são Colocadas Que foram trazidas Que o vereador Nem trouxe como conclusivo Até que ele não trouxe Realmente porque não poderia ser Certo A gente mostrou Com documentação Vasta documentação De que toda a discussão É correta Na política Nós temos posições divergentes E eu também não acho Que a vereadora Tem nenhum erro De ter nascido Numa situação melhor Não tem Nem tampouco Eu acredito que todo mundo Do Brasil Devia nascer Numa situação melhor E é para isso Que o PT trabalha Nós trabalhamos Para que todo mundo Do Brasil O PCdoB O PCdoB Trabalhe para todo mundo Nascer Numa situação melhor Obrigado Obrigado Eu sei da questão de ordem O vereador Mendoza Questão de ordem Eu queria esclarecer A vereadora Aline Mariano De que Eduardo da Fonte Do PP Ele não é meu líder não Até porque Nem líder a gente tem Porque eu Tanto eu Quanto o vereador Jair de Bito Nós somos órfãos Porque nem isso O Edmar de Oliveira Deu a gente Porque a gente Está sem líder Aqui na casa Então Que líder Eduardo da Fonte É do PP E eu sou do PHS Totalmente diferente Eu quero esclarecer Ok Eu fui citado Pelo Verador Menudo E eu queria Deixar claro aqui O seguinte Hora nenhuma Eu falei que o programa Aluno nos trinco É ruim Né E Quero deixar claro Que Bolsa Família Começou na gestão De Roberto Magalhães Prefeito da cidade do Recife Quando Pai de Vossa Excelência Que era vereador Conosco Também fazia parte Da bancada do governo Então Então Para falar da Bolsa Família Começou com ele Mas eu queria Eu queria Eu queria pedir Vereadora Vereador 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 está Vereador está Vereadora Priscila Vereador Está encerrada a sessão Questão de ordem Dizendo-se Vereador O que é 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 o que é. Obrigado.